O que é o Rádio Brasileiro? Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo o que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração. Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe. Bate fundo esportivo. Aqui bate forte coração. Porque futebol é emoção. E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje. Vestiário Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo. Uma excelente noite a você sintonizado no Bate Fundo Esportivo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aquele salve para você, aquele salve maroto. Estamos chegando com mais uma rodada de campeonato brasileiro. Hoje, um confronto válido pela 35ª rodada. Isso mesmo, jogo atrasado aí do campeonato brasileiro, mas que é um jogo de muita importância. Grêmio e São Paulo é o duelo de hoje, diretamente da Arena do Grêmio. Daqui a pouquinho, às 8 horas, a bola vai rolar para esse jogão de bola. E você vem com a gente, vai interagindo, vai participando, vai mandando aí a sua mensagem. Compartilha a nossa live e curte demais aí também, pessoal do YouTube, do Facebook. Vem junto conosco em mais uma jornada esportiva. Grêmio e São Paulo, duelo de tricolores. O tricolor paulista enfrenta o tricolor do Sul. O São Paulo aí tentando buscar mais três pontos para afastar qualquer chance que tem ali de Z4 ainda do campeonato brasileiro. Já o Grêmio, esse entra para vencer ou vencer na partida. Não tem essa não, de empate, derrota. É vencer ou vencer para o Grêmio? Porque está complicada a situação e ainda mais agora o Bahia vai vencendo pelo placar de 2x0 a equipe do Atlético Mineiro. Lá na Arena Fontenove vai complicando ainda mais a vida do Grêmio, que vai precisar vencer aí na reta final do campeonato brasileiro. Agora é hora de girar a nossa equipe. Já vou chamar ele, que estará nas reportagens deste grande jogo e traz já o destaque inicial de cada uma das equipes. Uma boa noite para você, Vinícius Rodrigues. Boa noite, Bruno. Boa noite, Murilo. Boa noite aos nossos ouvintes já conectados. O Grêmio só precisa da vitória. O Grêmio precisa a qualquer custo dos três pontos. E para isso, o técnico Wagner Mancini mudou sua equipe. Douglas Costa será novidade da equipe gremista para tentar vencer o São Paulo na noite de hoje. Já o tricolor paulista terá como novidade na equipe titular. Benítez, o meio campo Benítez, será titular da equipe do São Paulo. É isso aí, os destaques iniciais das duas equipes, né? E já já a bola vai rolar para este grande jogo na Arena do Grêmio. Vem com a gente, torcedor de todo o Brasil, de todo o mundo sintonizado campeonato brasileiro aqui no Batefundo Esportivo. E agora é ele que estará nos comentários nesta grande partida e traz a expectativa dele para este jogo. Uma boa noite para você, Murilo Ferreira. Muito boa noite, Bruno. Muito boa noite, Vinícius. Hoje um grande jogo na Arena do Grêmio, com volta do público. Somente o setor norte da Arena ali bloqueado, né? Que os torcedores não podem comparecer. Mas dos demais, tudo funcionando. Um jogo que o Grêmio, como vocês disseram, tem que vencer. Não tem outra alternativa, o Grêmio que respira por aparelhos tem 98% de chances de rebaixamento. E a vitória do Bahia piora ainda mais esse cenário. Então o Grêmio tem que entrar hoje com foco total, sangue no olho. E não deixar o São Paulo sequer ter chances de vitória hoje. O São Paulo está mais tranquilo agora. Chegou aos seus 45 pontos, né? Praticamente já livre de qualquer tipo de risco de rebaixamento. Mas caso queira ainda sonhar, continuar sonhando com algo maior na tabela do campeonato. Quem sabe aí uma pré-libertadores. Também precisa de uma vitória hoje diante do Grêmio. É isso, Bruno. Teremos aí um grande jogo hoje. Duas equipes aí tradicionalíssimas do futebol brasileiro. E esperamos aí ver bastante espetáculo e bastante bola na rede. É isso, torcedor. Vai compartilhando a nossa live. Vem com a gente na emoção do futebol. É hora de dar moral aí pro pessoal. Lá no YouTube tem enquete rolando. Quem você acha que vai vencer a partida? Grêmio ou São Paulo? 60% dos votos a favor do São Paulo. 40% a favor do Grêmio até o momento. Lá no YouTube, o Diego está chegando conosco. Um forte abraço pra ele. O Oscar Júnior falou que o São Paulo vai levar 3 a 0. Daniel Santana aqui também conosco no YouTube. O pessoal vai chegando, vai curtindo a nossa transmissão. E vai compartilhando aí o link da nossa transmissão com o pessoal no WhatsApp, no Facebook. E é isso. Vamos que vamos. Aqui o Williams Leite falou. Vamos, tricolor. O Joel Pena Fiel falou. Hoje já era 2 a 0 para o São Paulo. O Lando Silva falou. Aqui acho que é a 36ª rodada. Não, é a 35ª rodada do Brasileirão. Esse aí duelo atrasado. Pessoal, vai chegando, vai compartilhando a nossa live. Vamos juntos em mais uma jornada de campeonato brasileiro. A Joana Dark. Bora, bora, meu tricolor. E é isso. Sem perder muito tempo, Vinícius Rodrigues. Já vamos chamar as primeiras informações das duas equipes. Começando com o dono da casa. Quais são as primeiras informações do Grêmio, Vinícius Rodrigues? O Grêmio que precisa vencer hoje. Para isso, o técnico Wagner Mancini mudou sua equipe. O Douglas Costa, que eu trouxe a pouco, que será titular. Não atuava entre os 11 iniciais desde a 26ª rodada. Quando o Grêmio perdeu para o Internacional. O Rafinha, que havia sido suspenso após xingamento à arbitragem diante do Palmeiras. O Grêmio conseguiu a liberação do atleta. O lateral direito vai participar do jogo de hoje. Será titular. E o Grêmio que precisa vencer, porque tem 36 pontos. Neste momento, o Bahia vai empatando o seu jogo. E o Grêmio, para ficar vivo ainda no campeonato, precisa a qualquer custo vencer. O Lucas Silva volta de suspensão. Então, irá participar do jogo também de hoje. Por outro lado, o Diego Souza volta a ser titular. Também está confirmado na equipe titular da equipe do Grêmio. Tá aí, então. O Grêmio que vai contar aí com força máxima. Inclusive, né, Vinícius Rodrigues? Me confirma aí. Hoje volta de público na Arena do Grêmio, né? Sim, volta de público na Arena do Grêmio também. Um retorno importante. E o mais importante dele. O Grêmio lutou muito por isso. E após um longo período, após um mês, praticamente, a torcida do Grêmio volta a visitar a Arena. E vai tentar empurrar a equipe para conseguir esses três pontos. O meu querido Murilo Ferreira, vai ser importantíssimo esse apoio do torcedor. E essas voltas aí também ao time titular do Grêmio, né? Para esta partida derradeira, digamos assim. Sim, a volta do torcedor, sem dúvida nenhuma, para qualquer equipe, traz uma importância tremenda. Agora, essa volta de torcida também, nesse momento que vive o Grêmio, é de alto risco, né? É, tanto é que o policiamento foi reforçado para esse jogo, o sistema de segurança foi reforçado ali. Todo mundo vai estar bem atento para que não haja nenhum tipo de invasão ou depredação aí, caso o Grêmio perca essa partida, né, Bruno? É isso! Grêmio que já está na pedra, né, meu querido Vinícius Rodrigues? Grêmio escalado. Vamos lá, então, passar aí a escalação do Grêmio, Porto Alegrense aí. Como é que vem hoje aí, ainda sem numeração, meu querido Vinícius Rodrigues? Gabriel Chapecó, Rafinha, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Douglas Costa, Ferreirinho e Diego Souza. Tá aí, meu querido Murilo Ferreira, força máxima da equipe do Grêmio para este jogo aí. É, aquela dupla de zaga de respeito também, né? E lá na frente, lá, Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza. Pelas pontas vai ter velocidade a equipe do Grêmio, né? Murilo? Oi, voltei, minha transmissão tinha caído aqui. Então, pelas pontas, o Grêmio vai ter velocidade com Douglas Costa e o Ferreirinha, né, neste setor de ataque aí, como sempre, né? Sim, sim, são dois jogadores de talentos fora da média, né? Dois jogadores ali que buscam muito a velocidade, também o confronto direto, mano a mano. O Douglas Costa não tá no seu melhor momento da carreira, mas sem dúvida nenhuma é um grande jogador, um jogador que pode desequilibrar a partida. O Ferreirinha é um jovem talento, uma promessa que vem mostrando muito futebol nesse time do Grêmio e vai dar muito trabalho aí pra defesa São Paulina, que vem bem. O Rogério Senna conseguiu aí sustentar uma defesa aí bem sólida durante o seu trabalho. E esperamos ver aí um jogo com bastante gols, porque esse time do Grêmio, Bruno, ele, nos últimos seis jogos, todas as partidas que o Grêmio disputou saíram 20 gols no total, né? Uma parte pelo Grêmio, uma parte pelos adversários. Então, toda vez que o Grêmio entra em campo, a gente tem uma certeza aí que saia bastante gols. Tomara que essa seja mais uma partida desse nível, né, do Grêmio. Já o São Paulo aí, São Paulo que tem dificuldades na hora de atacar, né, consegue criar bastante chances, mas ainda peca na hora de finalizar. Vamos ver aí o que o Rigoni e o Caleri também, pelo outro lado, conseguem aprontar para a defesa do Grêmio. Tá aí, então, as primeiras informações do Tricolor Gaúcho e agora, Vinícius Rodrigues, vamos com as primeiras informações da equipe visitante, o Tricolor Paulista. São Paulo que tem 45 pontos, quer vencer para afastar de vez qualquer risco de queda, de rebaixamento e o São Paulo vencendo hoje. Ainda se aproxima do pelotão lá de cima para, quem sabe, lutar aí pelo menos por uma pré-libertadores. São Paulo que havia expectativa durante a semana do Luan retornar à equipe e ser pelo menos relacionado, mas o Luan ficou em São Paulo, ainda se recupera de uma lesão. O Luan, que se junta ao Galeano, ao Luciano, ao Pablo e ao Willian, que também estão lesionados, ficaram em São Paulo tratando das suas lesões. São Paulo que venceu na última rodada por 2 a 0. Havia uma disputa no meio-campo entre Vitor Bueno e Benítez. Benítez ganhou essa vaga titular e está entre os 11. E o São Paulo buscará essa vitória para, quem sabe, chegar mais uma vez a Libertadores da América. O meu querido Murilo Ferreira é uma partida também derradeira para a equipe do São Paulo na questão de tirar esta chance remota ali, que mínima, porque bateu os 45 pontos, mas ainda tem um risco. Matematicamente, pode ser que não caia, mas ainda tem um pequeno risco a equipe do São Paulo e vencendo hoje já tira esse peso das costas da equipe do São Paulo. E outra coisa, o Rogério Senna vai ganhar mais confiança com o elenco. Com certeza. É um jogo que o São Paulo, como você bem disse, ele falta bem pouco para se livrar de vez da zona de rebaixamento. Está com 45 pontos, dificilmente caia com essa pontuação, mas matematicamente ainda tem essa possibilidade. Um empate hoje já bastaria para eliminar de vez qualquer risco para o time do São Paulo. O Rogério Senna também tem essa oportunidade agora de dar uma moral em gás a mais para esse time e dar uma cara de como o São Paulo vai terminar essa temporada. Se ele vai terminar ali brigando ainda por alguma classificação ou se simplesmente vai estacionar ali nesse comboio ali de trás, entre o 11º até o 16º colocado. É isso, é isso. O São Paulo está na pedra também, né, Vinícius Rodrigues? São Paulo escalado. Diga lá, então. São Paulo vem a campo com o Thiago Volpi, Arboleda, Miranda, Léo, Wellington, Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, Benítez, Rigoni e Caleri. Está aí o São Paulo escalado, o Murilo Ferreira, três zagueiros, né, a equipe do São Paulo aí. E o Wellington hoje ali pela ala direita do Gramato, que estava sendo ocupada pelo Igor Vinícius. Hoje o Wellington vai ali na ala direita e acredito que o Igor Gomes vai na ala esquerda ou o Benítez, né, ali pelo lado esquerdo aqui, conforme veio a sequência da escalação, é bem provável que seja algum dos dois. Mas e aí, e esse São Paulo aí também, com o Rigoni e Caleri lá na frente, lá, dois jogadores decisivos? É, então, geralmente, quando o Rogério pita por esses três zagueiros, o Wellington geralmente faz a ala esquerda do São Paulo. E quem deve fazer a ala direita ali deve ser o Igor Gomes. Um time do São Paulo que vai liberar bastante aí os laterais, vai, deve buscar bastante profundidade. O Benítez, que a torcida vem pedindo muito, é um jogador muito técnico, traz aí uma avaliação tática muito boa para o time do São Paulo, que por muitas vezes tem dificuldade na hora de encontrar aquele último passe. O Benítez é esse jogador diferenciado. Ele é muito técnico, peca um pouco na marcação, fisicamente também não é um jogador que recompõe muito, mas, com a bola nos pés, é um cara que pode fazer total diferença hoje para o São Paulo, encontrar ali um Rigoni, um Caleri na frente livre para marcar o gol. E também já demonstrou qualidade ali também na bola parada. É um jogador que vem muito bem, ele ali do lado do Gabriel Sario, espero ver um grande jogo desse time do São Paulo. É isso, torcedor, daqui a pouquinho, bola rolando na Arena do Grêmio para este jogaço de bola. Você vem com a gente aqui no Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte o coração porque futebol é emoção, sempre com oferecimento para água na boca, pizzaria e cirraria e também de casa das alianças, vamos juntos. Em mais uma jornada de futebol aqui no Bate Fundo Esportivo. É a emoção do futebol para você nesta noite maravilhosa de quarta, de quinta-feira, né? Quinta-feira aí, é, eu estou aqui confuso porque ontem na quarta não tivemos futebol aí e estou aqui confuso aqui. Mas é isso, vamos juntos, torcedor. A Cíntia Maria, São Paulo, 4 a 0. Aqui ela falando, vamos São Paulo. A Ângela Maria Silva, Bahia, está rebaixada. Ainda não, está suspindo, está respirando ali também. A Joana Dark Brandão, São Paulo, meu tricolor, hoje é seu dia. Falou que o São Paulo ganha de 3 a 0. O William Leite, aqui é tricolor, 3 a 0. É, a torcida chegando, vai deixando a sua mensagem, vai interagindo conosco. Você também pode mandar o seu áudio lá no nosso WhatsApp. Está aparecendo aí na sua tela, hein? 11-996-839-274. Mande o seu áudio lá e a gente coloca aqui no ar daquela mural. Para você, torcedor, você que acompanha com a gente. Já tem áudio chegando lá no WhatsApp. Vamos dar essa moral então aí para o nosso ouvinte. Eita, boa noite, galera. Boa noite. Expectativa para o jogo do São Paulo e Grêmio. Alvivaça, não é não? Valdir Ferreira, moro na cidade de Leonópolis. Um abraço para toda a galera aí. Aí então, Valdir, forte abraço para você, meu querido. Tamo junto. Vem com a gente aí mais uma jornada de futebol daqui a pouquinho. Bola rolando. Kelvin Rodrigues lá no YouTube, 3 a 1 para o São Paulo. O Fábio Nascimento falou que vai torcer para o Grêmio vencer hoje para ser rebaixado pelo Corinthians no domingo. É isso. Vem com a gente, torcedor. Vai curtindo, comentando e compartilhando a nossa live. Daqui a pouquinho a bola rola para você na Arena do Grêmio. E agora, torcedor, vamos conhecer ele. E para iniciar, vamos conhecer o destaque individual da equipe que joga dentro dos seus domínios. Quem é o destaque individual do Grêmio, Vinícius Rodrigues? O destaque individual do tricolor gaúcha é o atacante Douglas Costa, de 31 anos. Cria da base gaúcha, iniciou sua carreira no Grêmio em 2008. Ficou no clube até 2009, quando se transferiu para o Shakhtar Donetsk. Ele ficou no Shakhtar até 2015. Depois foi vendido ao Bayern de Munique. Ficou duas temporadas na Alemanha. Foi vendido a Juventus da Itália. Ficou até 2020. Depois voltou de empréstimo para a equipe do Bayern de Munique. E chegou no Grêmio. Retornou ao Grêmio nesta temporada. Desde então, o Douglas Costa já participou de jogos com a camisa do Grêmio 64 vezes. Marcou quatro gols. Tem duas assistências. Neste Campeonato Brasileiro. São 24 jogos. Dois gols e duas assistências. Aí, Douglas Costa, é ele que veio do futebol europeu para defender as cores do Grêmio novamente. Murilo Ferreira. Não é os números assim de abrir os olhos, deixar a gente arrepiado. Mas também vai de acordo com o que o Grêmio passou aí durante a temporada. Douglas Costa que ainda pode mostrar muito trabalho com essa camisa do Grêmio. Porque a gente sabe da qualidade dele. Sim, ele ainda pode mostrar muito com a camisa do Grêmio. É um jogador de 31 anos. Ainda tem pelo menos uns três anos de um bom futebol. Assim eu espero. É um jogador que teve uma passagem na Europa muito boa. Tanto no Bayern quanto na Juventus. Até mesmo na seleção. Um jogador que despertou muita curiosidade. No Grêmio é uma atuação, uma chegada até um pouco decepcionante. Pelo que o torcedor todo esperava. Não só do Douglas Costa, mas da equipe como um todo. Mas o Douglas sofreu também com bastante lesões nessa temporada. O que dificultou um pouco até mesmo dele demonstrar um melhor futebol. É um cara que é muito talentoso. Ele é muito técnico e forte também. Pode dar uma qualidade gigantesca para esse time do Grêmio. Toda vez que ele está bem fisicamente. Mas espero, espero muito de ver um Douglas Costa bem hoje. Para a gente poder ver uma partida muito, muito boa. Com variações ofensivas dos dois lados. E pelo lado do Grêmio, com certeza com o Douglas Costa. Sem áudio e sem o microfone desligado é difícil de falar, né? Está aí então o destaque individual da equipe do Grêmio, o Douglas Costa. E agora, Vinícius Rodrigues, vamos ao destaque individual do Tricolor Paulista, o São Paulo. O destaque individual da equipe do São Paulo é o meia Gabriel Sara, de 22 anos. Cria da base de São Paulo, menino de Cotia. Iniciou sua carreira no Tricolor na equipe profissional em 2019. Desde então, são 96 partidas disputadas, com 16 gols, 9 assistências. O Gabriel Sara, que vive a sua melhor fase na equipe do São Paulo, né? Nessa temporada, já marcou 10 gols. E no Campeonato Brasileiro também tem sido muito importante. São 28 partidas disputadas, com 4 gols marcados e 1 assistência. Está aí, Gabriel Sara. É, esse daí está arrebentando com a camisa do São Paulo. E também, meu querido Murilo Ferreira, vem fazendo gols importantíssimos aí o Gabriel Sara, né? Sim, o Gabriel vem sendo importantíssimo, principalmente depois da chegada do Rogério Senna. Impressionante como aumentou o futebol do Gabriel, como evoluiu o jogo dele. É um jogador muito versátil no meio-campo. Tem um bom jogo, mesmo quando tem pouco espaço. Ou também, quando tem muito espaço num contra-ataque. É um jogador que faz várias funções ali no meio-campo. Aquele jogador que todo treinador gosta de ter no elenco. E já vem também despertando aí alguns interesses do futebol europeu também. É isso, Gabriel Sara, o destaque individual do São Paulo para esta partida de logo mais. Daqui a pouquinho, dentro de nove minutos, a bola vai rolar na Arena do Grêmio para este jogaço de bola. Você vem com a gente, torcedor sintonizado, aqui no Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte, coração, porque futebol é emoção. Tem mais áudio chegando aqui para a gente, ó. Boa noite, galera. Aqui é o Anselmo Matos, da cidade de Itapevi, São Paulo. Uma boa noite a todos vocês, a todos os ouvintes. E que vocês façam uma bela partida aí. E vai, Tricolor. 3x1, Tricolor. Salve, salve, Murilo Ferreira. Aí, então, nosso ouvinte mandou um salve aí para você, Murilo Ferreira. Grande Anselmo Matos. Anselmo Matos que mora aqui na minha rua. Meu vizinho, meu compadre, meu grande amigo. Muito obrigado aí pela presença na transmissão. Que tenha um bom jogo. E que o Tricolor aí faça uma grande partida. Ele é conhecido aqui na nossa rua, Bruno, como CC Safadão. Por quê? Ele que se apelidou, né? Diz ele que teve uma carreira amorosa, assim, muito safada, Bruno. Você teve uma carreira muito safada na sua vida, Bruno? Eu não, eu não. Eu sou tranquilo, hein? O Vinícius Rodrigues é desses daí, né? Não, Vinícius Rodrigues? Ah, já fui pior. Na época da faculdade o pai desenrolava, mas agora eu tô suave. É, agora também tô suavão. Agora sim. É, daqui a pouquinho a bola vai rolar para esse jogaço de bola. Grêmio e São Paulo. São Paulo e Grêmio. Arena do Grêmio. Em confronto atrasado da trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Vem com a gente, torcedor na emoção do futebol. Aqui no Batefundo Esportivo. Vinícius Rodrigues. E o histórico deste confronto, deste duelo de tricolores? Um retrospecto muito equilibrado, né? São 93 partidas disputadas entre as equipes. O Grêmio venceu 30 vezes. São Paulo venceu também 30 vezes. O tricolor gaúcho já marcou 99 gols. Já o tricolor paulista marcou 111 gols e são 30 empates. Tá aí, então, o histórico deste confronto. Um histórico bem acirrado, né, Murilo Ferreira? Bem acirrado como esperado também, né? São duas equipes grandes no cenário nacional. O Grêmio, infelizmente, tá vivendo uma temporada terrível, mesmo com grandes jogadores. O São Paulo também não teve uma temporada que, digamos assim, que o torcedor se orgulhe. Mas hoje é aquele jogo para desempatar esses números, né? Vamos ver aí quem vai sair levando a melhor hoje. É isso, é isso, torcedor. Vem com a gente na emoção do futebol. Arena do Grêmio em Porto Alegre. Jogaço de bola hoje. Grêmio e São Paulo. São Paulo e Grêmio. Algum favorito, ô Murilo Ferreira, para este duelo? Ou você acha que vai ser um duelo hoje de igual para igual na Arena do Grêmio? Favorito, não. Mas eu acredito que o Grêmio leve uma pequena vantagem nesse confronto, diante do retrospecto que o Grêmio tem nos últimos jogos jogando em casa. O Grêmio, nas últimas seis partidas em casa, venceu três jogos, empatou dois e perdeu apenas um. Aquele jogo contra o Palmeiras, que a torcida invadiu. E o São Paulo, fora de casa, tem bastante tropeços também, né? Teve apenas uma vitória nos últimos seis jogos, três empates e duas derrotas. Então, essa oscilação do São Paulo fora de casa, eu acho que dá uma certa vantagem para o Grêmio. Acabou. Acabou aonde, Vinícius Rodrigues? Acabou na Fonte Nova. Após sair perdendo por 2x0, o Galo conseguiu uma virada histórica e se sagra campeão do Campeonato Brasileiro. Galo que não conquistava esse título desde 1971 e agora faz uma campanha muito boa, consegue mais uma vez aí o título do Campeonato Brasileiro. Galo 3, Bahia 2, muita festa na Arena Fonte Nova. E resultado importantíssimo também para o Grêmio aí, que entra agora dentro de campo, mais tranquilo aí e visando somente uma coisa, a vitória! E o Galo é campeão brasileiro de 2021 lá na Arena Fonte Nova. E agora, torcedor, é hora de voltarmos as atenções aqui para a Arena do Grêmio, Grêmio e São Paulo. É hora de conhecer a escalação das duas equipes. Começando com o dono da casa, como é que vem escalado o Grêmio, Vinícius Rodrigues! Buscando vencer o São Paulo, Wagner Mancini escala a sua equipe da seguinte forma. 34, Gabriel Chapecó. 13, Rafinha. 3, Jeromel. 4, Kahneman. 32, Jogo Barbosa. 5, Thiago Santos. 16, Lucas Silva. 7, Campas. 10, Douglas Costa. 11, Ferreirinha. 29, Diego Souza. Gabriel Chapecó. Rafinha. Jeromel. Kahneman. Diogo Barbosa. Thiago Santos. Lucas Silva. Carampas. Douglas Costa. Ferreirinha. Diego Souza. Essa é a equipe comandada pelo técnico Wagner Mancini. São Paulo. É isso, é isso, é isso. É a escalação aí do Grêmio para você, torcedor. Está escalado a equipe do técnico Wagner Mancini. Agora vamos ao outro lado. Vinícius Rodrigues. Como é que vem escalado o São Paulo? O tricolor paulista que tentará fundar o Grêmio de vez vem a campo com 1, Thiago Volpi. 5, Arboleda. 22, Miranda. 16, Léo. 34, Welton. 25, Nestor. 21, Gabriel Sara. 26, Igor Gomes. 8, Benites. 77, Rigoni. 30, Caleri. Thiago Volpi. Arboleda. Miranda. Léo. Welton. Nestor. Gabriel Sara. Igor Gomes. Benites. Rigoni. Caleri. Essa é a equipe comandada pelo técnico Rogério Senna. São Paulo. Está aí o São Paulo de Rogério Senna e também escalado para você, torcedor. Você é o Vítico e se liga no Bate Fundo Esportivo e a gente agradece. A grande audiência vai compartilhando a nossa live. Vamos juntos em mais uma jornada de futebol. E agora é hora de conhecer ele. Vamos conhecer agora aquele que quando erra, sua mãe é sempre lembrada. Mas quando acerta, não faz mais que a sua obrigação. O homem do afeto. Quem assopra a latinha, Vinícius Rodrigues? O árbitro do jogo de hoje é o Sávio Pereira de Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade. O auxiliar número dois é o José Reinaldo Nascimento Júnior. E o VAR fica por conta do Patrick Wallace Correia Maia. Só uma curiosidade, esse árbitro foi o mesmo que apitou aquele jogo entre Grêmio e Palmeiras que gerou a punição para o time do Grêmio. Bom, a gente citou a importância do torcedor hoje presente na arena após um mês. Mas antes mesmo do início da partida, os torcedores que estão localizados ali atrás do banco de reserva, onde está o Wagner Mancini, já começou a cobrar o treinador. Com muitos xingamentos, pedindo para o treinador ir embora da equipe do Grêmio. Então as cobranças começaram antes mesmo da partida iniciar. É, esse daí saiu de uma zona onde ele estava mais confortável e entrou aí no Grêmio sob pressão, sob pressão. O bicho no Grêmio também dobrou o valor aí. Os jogadores agora terão 10 milhões de reais para dividir caso o Grêmio saia dessa situação. E o Wagner Mancini vai levar um milhão de reais sozinho se tirar o Grêmio desta situação. Vamos juntos, torcedor, na emoção do futebol que será contada a partir de agora no Bate Fundo Esportivo. E fica por minha conta. Está guardada. Bruno Coimbra. Vamos juntos nos primeiros 45 minutos que prometem ser eletrizantes aqui na arena do Grêmio. São Paulo e Grêmio. Grêmio e São Paulo. Jogo atrasado. Trigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Duas equipes. Um só objetivo. A vitória. A saída de bola vai ser da equipe do São Paulo que joga com camisa branca, listras, na horizontal, no peito vermelho, branco e preto. A equipe do Grêmio... Calções brancos e meiões pretos. A equipe do Grêmio vem com seu uniforme tricolor azul, branco e preto. Calções pretos e meiões brancos. A bola vai rolar, a emoção não vai mais parar. Sábio Peneira, Sampaio, o árbitro da partida. Já olha para o seu relógio ali, um minuto de silêncio, na arena do Grêmio. E agora sim, olhou para o relógio e autoriza Sábio Peneira Sampaio. Bola rolando na arena do Grêmio. Os times estão alinhados. A bola no centro do gramado. O homem do árbitro já conferiu tudo. E a fita. A partir de agora, 90 minutos de pura emoção. Para você, torcedor, você que sintoniza conosco aqui no Bate Fundo Esportivo. Vamos juntos! Sai jogando o equipe do Grêmio aqui na sua retaguarda, no campo de defesa. Kahneman. Ele para, pensa, olha, engatilha, solta a bola pelo lado direito do gramado. Vem trabalhando com Jeromel. Jeromel abriu a jogada, tocou a bola com Rafinha. Rafinha ainda na retaguarda. Gremista recuou a bola com Jeromel, que vai carregando ela para o setor de ataque. Ele para, pensa, olha, vem para cima da marcação do Jonathan Caleri. Tentou o passe pelo meio. Recupera o São Paulo. Rodrigo Nestor tentava sair jogando, mas está parado o jogo. Tem falta assinalada, né, Vinícius Rodrigues? Exatamente isso. Falta para a equipe do Grêmio. O São Paulo recuperou a bola no meio-campo com o Rodrigo Nestor, mas ele chegou muito forte. O árbitro próximo da jogada. Já conversa ali, tete a tete com ele. Falta marcada para a equipe do Grêmio. Lucas Silva está caindo no gramado. É o primeiro minuto de jogo dentro da arena do Grêmio. Vamos junto ao Bruno Henrique aqui também na sintonia no Facebook do Bate Fundo Esportivo. Grêmio 3, São Paulo 1. Eu acho que o São Paulo vai para a Sul-Americana. O Anilton Borges falou que hoje em segunda divisão. A Cintia Maria, o São Paulo campeão. Aqui vem a equipe do São Paulo. Recupera a bola no seu campo de defesa, mas já está parado o jogo. Tem falta assinalada ali no cômodo de defesa da equipe do São Paulo. Toque de mão do Diego Souza lá dentro da grande área. A Flávia Alves falou, bora, bora meu tricolor. O Edenilson Roberto aqui mandou coraçõezinhos. A Ângela Maria parabenizando o Galos. Depois de 50 anos ganhou o título. Muito obrigado aí pela grande sintonia. Vai compartilhando a nossa live. Vem a equipe do São Paulo. Tenta descer para o campo de ataque. Kaleri tentava desear a bola ali em direção ao ataque. Chega Kahneman na contenção e fica com ela. Sai jogando com Rafinha. Já ajeita. Toca na direita para Jeromel. Jeromel tenta o passe. Enfiado de bola na frente. Rafinha já tentou o passe. Enfiado lá no setor de ataque. Foi para Diego Souza. Derrubado. Falta marcada em cima dele. Diego Souza que está aí hoje para fazer-se cumprir aquela famosa lei do ex. Será que teremos lei do ex hoje aí em campo? Será, torcedor? Vai sair jogando aqui para o Grêmio aqui no seu campo de ataque. Pelo lado direito como Rafinha. Rafinha toma distância ali. Ele deixou a bola para o Lucas Silva. Vai repor a bola novamente em jogo. A equipe do Grêmio. O Grêmio sai jogando aqui pelo lado direito curtinho com Rafinha. Ele para, pensa, olha. Firula para cima da marcação. Igor Gomes vem na contenção. A bola vai sendo solta atrás com Jeromel. Jeromel ele recua a bola totalmente de novo lá no campo de defesa com o goleiro Gabriel Grando. Grando sai jogando a bola pelo lado esquerdo do gramado. A bola trabalhada de pé em pé. Vem ali o Thiago Silva. Tenta colocar a bola para cima e para frente. Thiago Santos, perdão. Conseguiu para Diogo Barbosa. Soltou na ponta canhota. Douglas Costa recebeu. Recua a jogada. Mais atrás recebeu de volta Diogo Barbosa. Recua a jogada. Tocou com Thiago Santos. Tentou a enfiada de bola no setor de ataque. Buscava o Ferreira. A bola interceptada. Bateu, rebateu. Arboleda chega tirando o perigo. Afasta de qualquer maneira. A bola vai sobrando ainda com a equipe do Grêmio. Pelo lado esquerdo do Diogo Barbosa. Recebeu. Atitou com o Lucas Silva que volta dentro do grande círculo para Jeromel. Jeromel soltou a bola pelo lado direito. Vem Grêmio para o setor de ataque. Bola tocada para Douglas Costa. Tem que encarar a marcação. Puxou a jogada na perna esquerda. Trabalhou na frente. Miranda chega afastando o perigo e manda para remissor a final. É um começo de jogo que o Grêmio tenta descer para o campo de ataque a qualquer custo, Murilo Ferreira. O Grêmio tentando, principalmente ali pelo lado esquerdo, com a chegada do Campas e também do Ferreirinha. Mas ainda muito truncado, né? Um jogo que em menos de três minutos já tivemos bastante faltas. Vamos ver aí, esperar passar pelo menos esses cinco minutos para ver se consegue liberar mais esse jogo. E São Paulo no comando de defesa. Miranda ficou com a bola ali, acabou caindo. Sobrou, Diego Souza bateu, Thiago Volpi, mas já não valia mais nada. A falta em cima do Miranda foi assinalada, né, ô Vinícius Rodrigues? Sim, o árbitro próximo da jogada viu o lance faltoso do Diego Souza por baixo. Acabou cometendo falta no zagueiro Miranda. Ele até tentou a finalização, mas o jogo já havia sido parado. Por enquanto, 0x0 na Arena do Grêmio. Vai repor a bola novamente em jogo. Rogério Senna e bravo ali na beira do gramado. A equipe do São Paulo já solta a bola na frente. Era para Caleri. Recuperação do Douglas Costa tenta sair da marcação. Igor Gomes fez a recuperação da jogada. Sai jogando para o tricolor. O paulista recuando a jogada mais atrás com o Miranda. Passe pelo meio para Igor Gomes. Ele para, pensa, olha, vai voltar a bola atrás. Vai recomeçar tudo de novo. Prefere abrir a jogada pelo lado direito. Chega ali na contenção. A bola vai ficando trabalhada de pé em pé. Gabriel Saro organizou. Tocou curtinho para ficar com ela. Pelo lado direito, Nestor tentou enfiar a bola na frente. Buscava o Emiliano Rigoni. Tira de qualquer maneira o goleiro Gabriel Grando. Colocando a bola para frente no setor de ataque. Ela vem sobrando com a equipe do São Paulo. Aqui no comando defensivo, Arboleda. Trabalhou com o Miranda. Já deu passe na frente. Tentava ligação no setor de ataque. Passa por todo mundo essa bola. E vai sobrar no campo de defesa. Aqui o Genilson Silva também conosco. Falou. Oi, boa noite. Forte abraço para o Genilson Souza. Sempre conosco nas transmissões do bate fundo esportivo. Aqui Grêmio tenta descer pelo lado direito do gramado. Tem arremesso lateral. A equipe do São Paulo agora na canhotinha do gramado. Vai repor a bola novamente em jogo. São Paulo zero. Grêmio também tem zero aqui no marcador do bate fundo esportivo. Solta a bola atrás. Tiago Volpi vai sair jogando para a equipe do São Paulo. Tiago Volpi coloca a bola pelo lado direito. Arboleda recebeu. Ajeitou o corpo. Vai dar o passe para frente. Preferiu tocar direitinho ali na ponta direita para ficar com ela. O Gabriel Sara organiza a jogada. Dá o tapa atrás para Nestor. Nestor vem trabalhando. Abre a jogada na linha. Canhota do gramado. Já recebeu o Léo. Léo parou. Pensou. Olhou. Voltou com o Igor Gomes. Igor Gomes. Ele vai cadenciar a jogada agora para o corredor central. Para. Pensa. Igor Gomes. Tocou de novo atrás para Léo. Léo volta atrás no setor de defesa para Miranda que trabalha com Arboleda pelo lado direito. Arboleda já tentou. Passe a ligação com o Gabriel Sara. Ô Murilo Ferreira. E a impressão que eu tenho é que nem eu e nem você acertamos ali quem ia ficar pela ala direita. É o Gabriel Sara. Me parece que está ali na ala direita do gramado. E o Igor Gomes joga aqui aberto pelo lado esquerdo ao lado do Wellington que é o ala esquerdo. Sim. O Wellington como já era de esperar ele mesmo veio pela ala esquerda. Agora sim a novidade é o Gabriel Sara ali pelo lado direito. Eu esperava que fosse o Igor Gomes utilizado ali. Ele optou por usar o Igor Gomes mais pelo meio junto com o Benítez. Vamos ver no que vai dar né. Eu prefiro ali o Sara por dentro que dá mais qualidade para esse time do São Paulo na hora de construção de jogo. O Grêmio tenta descer para o campo de ataque. Douglas Costa pelo lado direito fez o domínio da jogada. Puxa, puxa em cima dele. Léo faz a contenção da jogada. Ela vai saindo pela linha lateral. É arremesso lateral para o São Paulo Futebol Clube. Douglas Costa leva ali a mão no rosto. Acusam com uma mãozada ali do Léo. Leva a mão ali próximo ao olho ali. Fica acusando o Léo de dar uma mãozada na cara dele. Arremesso lateral para o São Paulo Futebol Clube. Zero a zero no marcador. Sete minutos ultrapassados. Benítez sai jogando a bola atrás. Recomeça dentro da grande área defensiva do São Paulo com o goleiro Thiago Volpi. Levou a bola para a marca do penal. Ele para, pensa, olha. Firula para lá, para cá. Procura espaço, não tem para quem tocar. E vai isolar daí a sua bola. Está vindo perigo. Colocou a bola para frente no setor de ataque. Benítez resvala de cabeça. Tenta ligação com o Jonathan Caleri. Lucas Silva na contenção. Fica com a posse de bola para a equipe do Grêmio. Tenta sair jogando pelo lado direito. Rafinha emendou. Tirou de qualquer maneira a bola lá de trás. A bola vai sobrando como o Léo que na segurança. Bota ela para a remissão lateral para o Grêmio no setor de ataque. Torcedor vem conosco. Vai compartilhando a nossa live. Vamos juntos na melhor transmissão da internet. Bola alçada do Grêmio lá na boca do gol. Sai do gol Thiago Volpi. E fica com ela para a equipe do São Paulo. Thiago Volpi todo de rosa aí para a equipe do São Paulo. Goleirão do São Paulo. Até a chuteira está rosa hoje do Thiago Volpi. O goleiro da equipe do São Paulo. Sai jogando lá pelo lado direito do gramado. Tenta alçar a bola com o Gabriel Sara. Ele resvala de cabeça para ficar com o Emiliano Rigoni. Soltou para Igor Gomes. Tentou a enfiada de bola. Jerôme Alcim joga nela. Ela sobrou atrás ainda. De novo a segunda bola da equipe do São Paulo. É com o Nestor. Bola São Paulo. Pelo lado direito soltou para o Rigoni. Rigoni rolou atrás. Gabriel Sara voltou na linha intermediária. Com o Nestor. Volta a jogada aqui pelo corredor central. No setor de defesa para a Miranda. Abriu a jogada na linha lateral esquerda do gramado. Para ficar com ela o Léo. Léo tenta descer. Engadilhar. Soltou a bola para Nestor. Tenta para Benítez. Benítez na raça. Ganhou a bola. Acabou perdendo na sequência. Kahneman vai emendar para o setor de ataque. Por baixo Nestor fez o corte da jogada. E vem o Wellington. Ele vem jogando a bola na contramão. Recuou tudo de novo ali para ficar com ela o Thiago Volpi. Thiago Volpi. O passe na frente ali. Tenta buscar eficácia lá na frente. No setor de ataque. Bateu, rebateu. Miranda afasta o perigo. Na sequência Lucas Silva recebeu de Voltec. Para o Grêmio tentando descer. Soltou. Bola na ponta. Canhota agora. Tensão para correr o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa levantou a cabeça. Lá na boca do gol. Miranda rezolou para trás. Mentira o Wellington de qualquer maneira. A bola vai soprar com a equipe do São Paulo agora. Vem Caleri. Soltou para Benítez. Abriu a jogada. Errado. Thiago Santos virulou para lá. Para cá. Tapa por cima na linha de fundo. É para Rafinha. Se chegar pode ser perigo. Léo na contenção. Acompanha. A bola vai para fora. É tiro de meta. Ótima jogada do Grêmio pelo lado direito. Douglas Costa tentou o drible ali em cima do Léo. Léo fez muito bem a cobertura. A bola se perdeu pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do São Paulo. O Grêmio aperta em busca do primeiro gol. É meu amigo. São Paulo começa a perder ali no setor de defesa. O Grêmio está a mil neste início de partido. O São Paulo ainda não pisou sequer dentro da grande área da equipe do Grêmio. E saiu jogando errado novamente o São Paulo. Vem ali para a bola o Campas. Campas virulou para lá. Para cá. Pode abrir a jogada. Preferiu bater. Explode na marcação do Arboleda. Escanteio Vinícius Rodrigues. Agora pelo lado esquerdo. O Campas fez uma boa jogada. Tentou a finalização da entrada da grande área. A bola explodiu na zaga do São Paulo. Perdeu pela linha de fundo. Escanteio para o Tricolor Gaúcho. Lado esquerdo do ataque. Pressão gremista na arena. Douglas Costa vai se dirigindo para a bola. É o Grêmio aí tentando buscar as vitórias derradeiras na reta final de campeonato brasileiro. Vem Grêmio. Lá pelo lado esquerdo vai ter escanteio. Agora vem Douglas Costa para a cobrança. Na linha canhota do gramado. Vai ser autorizado aquele puxa-puxa dentro da grande área. Mas só três jogadores. Quatro jogadores do Grêmio lá dentro. O Kahneman, o Diego Souza, o Jeromel e o Thiago Santos contra uma multidão da equipe do São Paulo. Ferreira e Douglas Costa. Douglas Costa levantou na boca do gol. Tira de qualquer maneira, Léo. A bola vai sobrar com a equipe do São Paulo. Agora é para descer e fugir para o campo de ataque. Benítez abriu a jogada pelo lado direito. Rigoni recebeu para cima da marcação do Ferreirinho. A bola bate e rebate na perna do Rigoni. E sai pela linha lateral. Se atrapalhou todinho, todinho com a bola. Ali o Emiliano Rigoni tentava buscar no drible. Não arranjou em nada. E a bola saiu pela linha lateral do gramado. É lateral para a equipe do Grêmio que já repunha a bola em jogo no seu comando defensivo. Atenção, torcedor sintonizado no bate fundo. No bate fundo esportivo. Girando agora para você o tempo. O placar do jogo. Na marca de 11 minutos já ultrapassados. Etapa inicial de partida. E a Arena do Grêmio no Rio Grande do Sul. E o placar. O placar é esse. Grêmio. Tem zero. São Paulo. Também tem zero. É as emoções da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo derradeiro para a torcida gremista. Que faz ali a festa nas arquibancadas da Arena do Grêmio. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que sintoniza conosco aqui no bate fundo esportivo. Aqui bate forte o coração porque futebol é emoção. O São Paulo trabalha a bola na sua retaguarda no campo de defesa. Bola solta com o arboleda e recua tudo de novo. Volta com o goleirão Thiago Volpi dentro da sua pequena área. Ele para, pensa, olha. Rola a bola na meia logo da grande área defensiva. Ih, rapaz. Se atrapalhou ali o Nestor. A bola recebida. Campas rolou para trás. Vai fazer o gol agora. Equipe do Grêmio. Thiago Santos bateu. Miranda. No sangue tricolor que corre na veia de Miranda. Ele salva o São Paulo. No que poderia ser o primeiro gol do Grêmio. Perde um gol espetacular. O Thiago Santos, Vinícius Rodrigues. Inacreditável, né? O Miranda fez uma defesaça com os pés. Mas o Thiago Santos tinha um canto direito todo aberto. Ele preferiu bater no canto esquerdo. O Miranda fez certinho a leitura. Conseguiu tirar a bola do gol. Por pouco o Grêmio não chegou. Grande chance desperdiçada. Esse canteio para o Grêmio. Vem bola na área do São Paulo. Saiu jogando curtinho. A bola aqui que já vai se encontrando sobre domínio do São Paulo. Tenta colocar a bola na frente do setor de ataque. Tenta ligação ali com o Emiliano Rigoni. Chega na contenção. Toma o Diogo Barbosa. E volta a bola atrás. E começa a sair jogando com o goleiro 1. Gabriel Grando. Que gol que perde o Thiago Santos, hein, meu querido Murilo Ferreira? Não pode perder jamais um gol desse daí. Não dá. Não dá para perder um gol desse. Méritos também para o Miranda. Mas a chance, o gol estava totalmente aberto. Era só ele escolher um dos dois cantos. Ele optou por chutar no meio do gol. Onde estava o Miranda. O Miranda conseguiu fazer uma grande defesa. Muito torcedor de São Paulo. Acredito que pode até pedir para ele trocar as luvas aí com o Thiago Volpi, viu? É, rapaz, hein? Que gol que perde o mérito mais para o Miranda, como você bem disse, né? E vem a equipe do Grêmio. Trabalha na bola ali na contramão. Volta a bola com o Kahneman. Ele vem recuando a jogada. Trabalhando com o Gabriel Grando, goleiro da equipe gremista. Coloca a bola para frente. O Thiago Santos tocou de cabeça para a Luca Silva. A bola volta reboteada para o Thiago Santos. Ele firula dentro do grande círculo. Vem buscando espaço. Ajeitou com o Douglas Costa. Soltou a bola. Na ponta direita vem o Grêmio. Rafinha levantou lá dentro da grande era o desvio de cabeça para fora. O Kahneman vinha se infiltrando entre meia marcação e conseguiu a cabeçada. Ela foi para a linha de fundo. Tiro de meta, Vinícius Rodrigues. Ótima troca de passes pelo lado direito do Grêmio. O Rafinha foi até a linha de fundo. Levantou a cabeça e alçou a bola na área. Na cabeça do Kahneman, que levou a melhor sobre o Arboleda. O Arboleda ficou pedindo falta. O árbitro nada marcou. Para a sorte da zaga do São Paulo, a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta para o tricolor Paulista, que sofre uma pressão danada. Por enquanto, 0x0 na arena do Grêmio. E vem São Paulo tentando chegar lá no gol pela primeira vez. O São Paulo ainda não deu nenhuma finalização. São Paulo ainda não ofendeu. São Paulo, na verdade, nem conseguiu passar da linha do meio de campo. Né, Murilo Ferreira? Até aqui, domínio total do Grêmio. Domínio total do Grêmio. O São Paulo, quando fica com a bola, se esbarra na marcação do Grêmio já no meio campo. O time do Grêmio pressiona em cima. O Diego Souza já conseguiu roubar ali umas duas bolas na defesa do São Paulo. O que traz uma preocupação enorme para o time do São Paulo. Uma intensidade tremenda desse time do Grêmio. Muito bom de se assistir diante do torcedor grêmista. Uma pena que o Thiago Santos ali perdeu a grande chance da partida até agora. É isso, torcedor, na emoção do futebol. Grêmio e São Paulo. São Paulo e Grêmio. Na arena do Grêmio, 0x0. Tudo como começou. Ninguém é de ninguém. São Paulo tenta trabalhar a bola no comando do ataque. Não consegue. Recupera o Thiago Santos. Sai jogando para a equipe do Grêmio. Rolou a bola na frente. Lucas Silva. Tem chão para correr. Abriu a jogada para Rafinha. Tem mais chão ainda. Parou, pensou, olhou. Levantou na boca do gol para Campas. Passa por ele. A bola vai sobrar ali na defesa do São Paulo. Mas está parado o jogo. Tem falta no comando defensivo do São Paulo. Vinícius Rodrigues. O Campas chegou forte por baixo. Comenta ainda a falta em cima do Arboleda. Falta marcada. O São Paulo não tem pressa. Por enquanto, 0x0 a partida. 16 minutos já. Ultrapassados na etapa inicial de partida. Atento, Rogério Ceni. Tem que botar aí ordem dentro da casinha. Porque o São Paulo não chega. Mas quem sabe agora? Pelo lado direito. Vem Rigoni. Firulou a marcação. Vai puxando a jogada para a perna esquerda. Pode ser a chance do São Paulo. Ele abre a jogada pelo lado direito com o Igor Gomes. Puxou para a frente. Soltou na linha direita. Para Gabriel Sara. Gabriel Sara. Vem trazendo a bola agora para a ponta canhota. Igor Gomes. Para Sara. Para a linda tabela. Levantou na boca do gol. Geromeu. Afasta. A bola vem sobrando. Atrás. Gabriel Sara. Recuou. Tentou o passe ali com o Nestor. De cabeça. Igor Gomes voltou para a arboleda. Tentou colocar a bola para a frente. A bola vai ficando. Bate e rebate por ali. Gabriel Sara. Tenta a contenção da jogada. Está paralisado. O jogo tem falta. Diga lá, Vinícius Rodrigues. Há pouco a gente viu a zaga do São Paulo batendo cabeça. Com o Rodrigo Nestor dando mole danado. E por pouco não sofreu o gol. A equipe do São Paulo. Vale lembrar que o São Paulo tem a terceira melhor defesa do campeonato. Sofreu pouquíssimos gols. Mas por outro lado também tem muita dificuldade no ataque. É o terceiro pior ataque. É isso. Só reforçando também o que o Vinícius disse aí. É impressionante. O Campas, por exemplo, por mais que ele tenha uma estatura não tão alta, está dando um calor danado ali na marcação do arboleda, viu? E vem São Paulo. O como o Lobo Benícius pela linha canhota. Ele para o pensou. Olha, tentou rasteiro. Benícius não conseguiu. A bola sobrou reboteada. Igor Gomes ajeitou para Nestor. Tem chão. Pode bater. Preferiu abrir a jogada pelo lado direito. É para Rigoni. Puxou na perna. Canhota vai pintar. Levantamento. Explode na marcação. Sobra de bola da equipe gremista que agora vai descer. Tem chão pela frente. Equipe do Grêmio. É para Douglas Costa. Então ultrapassa ali. Intermediária vem avançando. Passe pelo meio. Diogo Souza recebeu. Léo Providencia fez o corte. Na hora. H de novo. São Paulo evita o gol do Grêmio. Vinícius Rodrigues. O Grêmio que desceu em velocidade. Douglas Costa viu muito bem a passagem do Diego Souza. Ele tentou dominar a bola. Acabou se atrapalhando. O Léo por baixo fez o corte. E o Thiago Volpi atento. Saiu do gol. Fez a defesa. Por enquanto 0 a 0 o jogo. São Paulo saiu jogando curtinho. Sai jogando aqui para o São Paulo. Bola pelo corredor central para ficar com o Igor Gomes. Tentou ajeitar pelo meio. Gabriel Sara fez a contenção. Voltou atrás para Rodrigo Nestor. Ele recua. Jogada lá atrás. E aí começa tudo de novo. Vem trabalhando com o goleiro Thiago Volpi. Que solta a bola lá na ponta canhota do gramado. Para ficar com ela ali. O Léo trabalhou curtinho. Enrolou a bola com o Miranda pelo corredor central. Vem avançando. Tocou a bola na frente para ficar com ela. O Rodrigo Nestor tenta avançar. Está paralisado o jogo. O árbitro aí vai paralisando. E ele vai pedir ali alguma coisa. Eu não entendi a paralisação dele. O meu querido Vinícius Rodrigues. Também estou buscando entender. Ele vai em direção a bola ali. Não sei se a bola está muja. Ele parou a jogada e deu bola ao chão ao São Paulo. O que ele quis fazer eu não entendi também Bruno. Entendi. Foi nada. Sai jogando aqui Bruno São Paulo. Campo de defesa. Solta a bola atrás para Arboleda. Arboleda trabalhou. Recuou para Miranda. Miranda solta a bola na ponta canhota do gramado. Para ficar com ela. O Léo avançou. Ultrapassou a linha intermediária do gramado. Vem avançando para cima. Tocou pelo meio para Igor Gomes. Chegou na raça na determinação. E ficou com a bola para Rodrigo Nestor. Soltou a bola na frente para ninguém. A bola vai ficando de graça. De graça com o goleiro Gabriel Grando. Que vai colocar a bola novamente em jogo. Para a equipe do Grêmio. Sai jogando no combate de defesa. Rafael Maicon aqui conosco. E Denilcio Roberto também. O Cosme Santos falou. Bora São Paulo. Aqui também o Fleury Calbi. Sintonizado conosco. Boa noite. Um grande abraço ao nosso amigo Charles Robert. Um abraço a toda a equipe do Bate Fundo Esportivo. Eu e o Klauf torcendo para o Tricolor Paulista. Mas quem vem é Grêmio. Pela linha canhota tentou levantamento. Tiago Volpi fica com ela. E já tenta ligação no setor de ataque. Tentou ali colocar a bola para frente. Para Kaleri. Kahneman na contenção. Sai jogando pelo lado direito. Rafinha nos trancos e barrancos. Ele foi perdendo o equilíbrio. E acabou caindo. É falta para a equipe do Grêmio. Linha direita do gramado. Vai repor a bola novamente em jogo. Sai jogando o Tricolor Gaúcho. Pelo lado direito. Rafinha recebe. Encara a marcação. Ele para. Pensa. Olha. Tentou o passe pelo meio. Não conseguiu. A bola vai sendo interceptada. Sai novamente para remesso lateral. Lateral para a equipe do Grêmio. Pelo lado direito do gramado. Grêmio. Vem o Grêmio aí para o setor de ataque. Agora com o Rafinha. Ele procura espaço. Não tem para quem tocar. Tem hora que os jogadores do Grêmio todos desaparecem. Impressionante. Campas recebeu. Recuou para Douglas Costa. Tapa ali na frente. É para Rafinha. Recebeu pela linha direita do gramado. Pode pintar. Agora uma chance boa para a equipe do Grêmio. Quem sabe torcedor. Agora. Mas não deu. Em nada. Aí está a chance do Grêmio. Zero a zero no marcador. Torcedor. E na sequência jogador do São Paulo. Caio Caleri ali. Oh meu querido Vinícius Rodrigues. Após o choque de cabeça com o Kahneman. O Kahneman acabou levando a pior estar caído no gramado. O Kahneman já de pé recuperado. O Kahneman leva a mão ao ombro ali. Sentindo dores no ombro. Tem que ver se o Kahneman não luchou alguma coisa. O Rogério Senna contesta bastante lá de fora. E vem mais Grêmio. Pela linha canhota do gramado. Trabalhou a bola do Campas. Rolou na frente. Dentro da grandeira. Diogo Barbosa levantou na boca do gol. Sozinho no segundo pau. Dizinho de cabeça. Thiago Santos. Na redenção. Tá guardada. Gol. É do Grêmio. Thiago Santos. Pra se redimir perante a torcida depois de uma chance incrível perdida. Uma troca de passos da equipe do Grêmio sensacional. O Campas colocou lá dentro da grandeira um passe genial pro Diogo Barbosa. Que levou a bola pra linha de fundo e na perna canhota. Levantou a bola no segundo pau pro Thiago Santos. Cabecear pro chão. Cabecear pro chão como mandou o figurino. A bola foi quicando. Enganando o goleirão Thiago Volpi que nada pôde fazer. A bola quicou e entrou pro fundo do barbante do goleirão Thiago Volpi. Tá guardada a primeira bola do jogo. E é da equipe do Grêmio. No marcador do batifundo esportivo. Grêmio 1. São Paulo 0. Aos 22 da primeira etapa. Thiago Santos balança. Explode a nação gremista. Vinícius Rodrigues. Gol mais do que merecido. O Grêmio pressionou o São Paulo e conseguiu furar esse bloqueio. Após ótima jogada pelo lado esquerdo. O cruzamento veio na medida. O Thiago Santos apareceu como uma flecha. Nas costas da zaga do São Paulo. Testando como manda o figurino. Pra baixo. Matando o goleirão Thiago Volpi que não conseguiu alcançar a bola. Thiago Santos que se redime. Marca o primeiro gol do Grêmio na arena. Agora Grêmio 1, São Paulo 0. Thiago Santos que marca seu quarto gol com a camisa do tricolor gaúcho. Quarto dele também no Campeonato Brasileiro, Bruno. É o Grêmio no ataque. E vem descendo de novo ali pelo lado direito. Campar tentando colocar a bola pra frente. Ela vai saindo pela linha lateral. Lateral que favorece a equipe do São Paulo no comando defensivo. Murilo Ferreira. Tanto chegava o Grêmio aí que merecia já este gol. A equipe do Grêmio que vai chegando a 39 pontos. Nesse momento na tabela de classificação. Um ponto de diferença do Bahia. Que é o primeiro dentro da zona. E dois do Atlético Paranaense. Três, perdão. Do Atlético Paranaense. Que é o primeiro fora da zona. E gol importantíssimo pro Grêmio que tava merecendo, né? Merecendo e muito. Nessa primeira metade de primeiro tempo. Foi um jogo de um time só. O Grêmio jogando muito bem com a forte marcação ali. Tanto do Thiago Santos que fez o gol. Tanto como do Lucas Silva. E o Campas no meio campo tá fazendo um jogo fantástico no time do Grêmio. Foi ele que iniciou a jogada do gol. É... A bola levantada pro Thiago Santos. Que teve mais uma chance cara a cara com o Thiago Volpi. Dessa vez de cabeça. Conseguiu mandar pra rede. Vence e vence o melhor time até o momento, Bruno. É isso. Pessoal que vai chegando conosco no YouTube também. Vai aí curtindo a nossa transmissão, hein? Tamo com 300 pessoas. 108 curtidas. Bora bater 200 aí, rapaziada. Vamos chegar a 200 curtidas aí no YouTube do Batifundo Esportivo. E bora, São Paulo, pelo lado esquerdo. Vem descendo aqui. A equipe do São Paulo. Igor Gomes tentou o passe pra Benítez. Tirou a zaga do Grêmio de qualquer maneira. A bola vai sobrando na frente. Diego Souza organizou dentro do grande ciclo. Soltou a bola pra Lucas Silva. Abre o jogado na ponta. Canhota Ferreirinha vai pintar o levantamento. Esporte na marcação. Ela sai pra linha de fundo. É escanteio pro Grêmio que não para, não para, não para, Benítez Rodrigues. A pressão continua. Agora pelo lado esquerdo novamente. O Ferreirinha tentou o cruzamento. A bola explodiu na barriga do Arboleda. É escanteio para o Grêmio. Lado esquerdo do ataque. Quem sabe o segundo na bola parada. Vamos ver aí na bola aérea. Quem sabe meio segundo da equipe gremista. Ferreirinha sai jogando curtinho. Pra ficar com ela o Campas. Puxou na perna. Canhota levantou na boca do gol. Interceptação de Caleri. A bola vai sobrar ali na linha. Canhota do Gramado pra tentar descer. O Eriton chega na contenção. Rafinha a bola sai pela linha lateral. No comando defensivo da equipe do São Paulo. Atenção. Torcedor sintonizado no bate fundo esportivo. Girando agora pra você. Tempo e placar do jogo. Na marca de 26 minutos ultrapassados. Etapa inicial de partida. Arena do Grêmio. O placar é esse. Grêmio. Tem um. Tiago Santos balançou o barbante. São Paulo. Tem zero no marcador. Vinícius Rodrigues. Há pouco o Galo confirmou o título do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu o Bahia por 3x2 na Arena Fontenova. E após a partida, muita festa em Minas Gerais. E também no Gramado da Arena Fontenova. Um esportivo. E sempre com oferecimento torcedor pra Casa das Alianças. Casa das Alianças. A maior e mais completa loja de joias do Brasil. Pra você que está aí pensando em presentear alguém especial. Que tal surpreendê-la com uma joia, hein? Os melhores modelos de joias do mercado. Com valores que cabem no seu bolso. Acesse agora. Casadasaliancas.com.br Casadasaliancas.com.br E encontre a joia ideal pra você. Afinal, a Casa das Alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Casas das Alianças. 28 da primeira etapa. O Grêmio tenta descer novamente pro setor de ataque. A bola lançada na frente é pra Diego Souza. Foi puxado ali. Tem falta em cima dele, Vinícius Rodrigues. O Grêmio tentava descer para o campo de ataque. O Miranda acabou cometendo falta em cima do Diego Costa. Que vai dando um trabalho danado para o zagueirão de São Paulo. Falta pra equipe do Grêmio. Na frente do banco de reservas. Onde está localizado ali os reservas da equipe gaúcha. Solta a bola pela ponta canhota. A equipe do Grêmio já tenta descer ali com o Ferreirinha. Pelo lado esquerdo encarou a marcação do Gabriel Sara. Vem puxando a jogada pra perna direita. Colocou dentro da grande área pra Campas. Recuou pra Ferreirinha. Ferreirinha puxou na perna direita. Na perna canhota. Recuou atrás pra Campas. De novo ali na ponta esquerda. Diogo Barbosa trabalhou. Tocou. Linha lateral esquerda pra o Ferreirinha. Torrolou a bola na linha de fundo. Campas recebeu. Fez o giro pra cima da marcação. Tentava sair. A bola sai pela linha lateral. É lateral pro Grêmio no setor de ataque. O Grêmio não sai do campo de ataque. Amassa o São Paulo no campo de ataque. Equipe do Grêmio. Soltou a bola pelo lado esquerdo do Campas. Toca a curtinha pra Ferreirinha. Puxou a bola pra perna direita. Rolou curtinha pra ficar com ela. O Rafinha que tá aqui pelo lado esquerdo. Rolou de novo atrás. Recomeçou tudo de novo com o Kahneman. Solta a bola na direita. Pra Jeromel. Carregou. Puxou pra cima da marcação. Abre a jogada. Pelo lado direito. Pra Douglas Costa. Ele inverte a jogada da direita pra esquerda. Pra ficar com ela por ali. O Diogo Barbosa. E recomeçar tudo de novo com o goleiro. Gabriel Grando. Gabriel Grando colocou a bola lá pra frente no setor de ataque. Chega desviando de cabeça o Thiago Santos. Desautor do gol da equipe do Grêmio. A bola sobra na retaguarda. São Paulina. Pra ficar com ela. O Arboleda. Arboleda. Tenta sair jogando pra ele. O campo de ataque. Acabou perdendo a bola. E sobra pela linha canhota. Ferreirinha. Engatou a quinta. Ninguém para ele. Vem Ferreirinha. Fez o break da jogada. Lançou atrás. O Lucas Silva. Que joga na esquerda. Pra ficar com ela ali. O Campas. Campas. Rolou pra Ferreirinha. De novo pra Campas. Tentou fazer um dois. E conseguiu. Bola na linha de fundo. Pra Lucas Silva. Rolou pra trás. Buscava o Diego Souza. Interceptação. São Paulina. Chegaria a ser muito boa. Vem São Paulo no contra-golpe. Tenta colocar a bola pra Jonathan Kalerit. E na zaga do Grêmio. Vai sobrar novamente. O São Paulo tenta. Mas ultrapassar a linha do meio de campo. Tá impossível hoje pro São Paulo. Meu querido Murilo Ferreira. O São Paulo que optou por jogar com duas alas nesse jogo. Mas que estão inoperantes. Você não vê a bola cheia. Quase não chega no Gabriel Sara pelo lado direito. E muito menos aqui pro Wellington do lado esquerdo. O Igor Gomes mal na partida. Benítez também ainda não apareceu no jogo. É um time do São Paulo que tá tendo muita. Mas muita dificuldade mesmo nesse meio campo. Não consegue sair do sistema defensivo. Tem que colocar a bola pra frente. A equipe do Grêmio ali vai sobrando com o Thiago Santos. Chamou, falou. Um vídeo especial aí na nossa live. Eu queria aproveitar pra mandar um abraço. Um abraço pra Dalila aí. Lá do Campo Limpo. Escutando a gente. Escutando a transmissão. E cercando São Paulo aí. Abraço, Dalila. Tamo junto. Aí, então. É isso aí. O torcedor vai chegando. Vai mandando também a sua mensagem. Vamos juntos. Na emoção do futebol. 31 minutos já ultrapassados na etapa inicial de partida. Tem jogador do Grêmio caído aí, Vinícius Rodrigues. Tem jogador caído. E é o Ferreirinha. Ele leva a mão à virilha direita ali. Sente muitas dores. Coloca a camisa sobre o seu rosto. Ao meu ver aqui, o Ferreirinha não terá condições de permanecer na partida. Ele contesta bastante ali. Reclama bastante. Agora leva a mão à posterior da coxa direita também. O árbitro chama ali os médicos da equipe gaúcha a ver a situação do atleta gremista. E o Grêmio vai tentando chegar a qualquer custo aí. Agora ele se levanta ali e vai caminhando para a linha lateral do gramado. Pelo visto ali, pelo jeito que ele caminha, parece estar tudo bem aí com ele. Ele vai voltar à campo aí. O Ferreirinha. O Wagner Mancini aproveita. Dá aquelas instruções. O Rogério Senna sentado no banco ali com o seu auxiliar conversando, trocando aquele papo ali para ver aí o que vai fazer com esse São Paulo que não consegue ultrapassar a linha intermediária do gramado. Vai ser dado bola ao chão agora no comando de ataque da equipe do Grêmio. Pô, Bruno. Já a bola novamente. Jogo, diga lá. E uma oportunidade para o Grêmio agora é aproveitar esse mau momento do time do São Paulo e ampliar esse placar, né? Porque o Grêmio já era para estar pelo menos com uns 2x0 aí nesse primeiro tempo e tem que aproveitar. Não pode desperdiçar a chance como o Thiago Santos desperdiçou da primeira vez. Tem que continuar em cima do São Paulo e fazer o resultado já nesse primeiro tempo. É isso. São Paulo pelo lado direito agora tem a remessa lateral. Vai repor a bola novamente em jogo. Ali o Gabriel Sara. Gabriel Sara vai tomando distância, coloca a bola para frente, tenta a ligação com Caleri, interceptação da zaga gremista. Vai soltando a bola como o Lucas Silva. Lucas Silva pede para os jogadores avançarem. Lucas Silva abriu a jogada pelo lado direito, é passe bom para Rafinha. Rafinha recebe na tranquilidade, na maciota, recuou para Douglas Costa. Douglas Costa trabalhou com o Lucas Silva, de novo para Douglas Costa, faz uns 2 os jogadores do Grêmio. Douglas Costa puxou a jogada, vai engatilhar, prefere recuar a jogada novamente lá pelo lado esquerdo no campo defensivo com Kêneman. Se ultrapassa ali intermediária, vem descendo para o campo de ataque o zagueirão da equipe do Grêmio. Volta a bola ali dentro do grande círculo para Lucas Silva. Lucas Silva voltou a bola pelo lado direito agora com o Jeromel. Jeromel acionou para jogo Rafinha. Rafinha volta a bola lá na ponta canhota do gramado. Gira o jogo a equipe do Grêmio de um lado para o outro. Pelo lado esquerdo o Diogo Barbosa. Vem ganhando velocidade. Trabalhou na ponta canhota ali, era para Ferreirinha. Recupera o São Paulo agora, quem sabe? Com o Gabriel Sara tentava descer. A bola sai pela linha lateral. É lateral para a equipe do São Paulo no seu campo defensivo. Na hora H, o Ferreirinha fez o corte. Já sai jogando o São Paulo com a Arboleda. Volta tudo de novo lá com o goleiro Thiago Volpi que vai repor a bola novamente. Jogo sai jogando pelo lado esquerdo com o Léo. Léo de novo para Thiago Volpi e vai ficando nessa equipe de São Paulina. Atenção, torcedor sintonizado no bate-fundo esportivo curtindo a emoção do futebol. Girando, girando para você. Tempo e placar do jogo. 34 minutos ultrapassados. Etapa inicial de partida. Arena do Grêmio. O placar é esse. Grêmio. Tem um. Thiago Santos balançou o barbante. São Paulo. Tem zero no marcador. Vinícius Rodrigues. Amanhã também pelo Campeonato Brasileiro, trigésima sexta rodada. O Atlético Paranaense recebe o Cuiabá na Arena da Baixada. E o Sport vai até ele do Retiro para enfrentar o Flamengo. Lateral para o São Paulo novamente no comando defensivo. Vai repor a bola novamente. Jogo e as transmissões do bate-fundo esportivo também. Sempre com oferecimento para água na boca. Água na boca, pizzaria e esfirraria. A melhor da região, Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp 992701913. 992701913. Água na boca. Jogador do São Paulo caído ali. Leva a mão aos Países Baixos, Vinícius Rodrigues. Aos Países Baixos é ótimo, né? O Kaleri que estava caído. O Kaleri que já joga com a proteção ali na coxa esquerda. Ficou caído no gramado, mas o árbitro conversou com ele. Já está tudo bem com o atacante de São Paulo. 1x0 o Grêmio na Arena do Grêmio. Nessa hora o massagista reza para não precisar entrar em campo, né, Vinícius Rodrigues? Certeza, né? Tomara que ele se levante logo e deu tudo certo, né? A reza do massagista ali fora de campo deu certo. O Kaleri já voltou para o jogo. E se entra também, Bruno, só joga o spray e sai fora, né? É, desse jeito, desse jeito. Não tem como fazer muita coisa, não. Sai jogando aqui, Bruno Grêmio, atrás. Recomeça o jogo, toca a bola com o Kahneman. Kahneman volta a bola pelo lado direito para a Jeromel. Jeromel ajeita o outro, tocou na frente para ficar com ela ali. O Rafinha, Rafinha voltou a bola. No setor de defesa, Douglas Costa recebeu, ajeitou, tocou na frente. Miranda fez o corte, diga lá. Vai ter massagista sábado no jogo do BFE? Ah, vai precisar, hein? Vai precisar, porque eu vou falar. Eu, particularmente, estou numa inhaca, meu amigo. Estou numa inhaca aí ultimamente, hein? Vinícius Rodrigues vai estar no jogo? Não vai, né, Vinícius? Estaria ausente por conta do trampo, mas vou estar bem representado lá. Com certeza, né? Com certeza. Qual posição você joga? Sou volante. Se tiver algum volante de mal lá, pode falar que nós vamos ter que criticar, né? É isso, é isso. O Murilo Ferreira também vai estar por lá. Inclusive, hoje perguntou se ia ter ambulância lá, né? No jogo de sabadão aí. Porque vai precisar, né, Murilo Ferreira? Sim, um fato importante é a falta de ar, né? Que deve acabar aí por volta dos cinco minutos de jogo. E o outro fato da importância da ambulância é as lesões, né? Porque eu, como zagueiro, Bruno, do pescoço pra baixo é canela, né? É isso aí, é isso aí, hein? Vamos ver. E esse jogaço de bola aí é time. Presidência versus time da diretoria. E você vai curtir as emoções ao vivaço, hein? Aqui no Bate Fundo Esportivo. Todas as emoções desse jogaço aí festivo aqui da equipe do Bate Fundo Esportivo. Solta a bola pelo lado direito. É bola com Gabriel Sara. Vem descer o São Paulo pro setor de ataque. Colocou curtinho ali pra ficar com ela. Emiliano Rigoni trabalhou a bola atrás. Recomeçou com Nestor. Nestor fez a inversão da jogada da direita pra esquerda. Léo recuou no setor defensivo do São Paulo com Miranda. Sem objetividade o São Paulo fica rodando passes de um lado para o outro. Girando esse jogo e sem chances de descer pro campo de ataque. O São Paulo tá ruim demais na partida da equipe São Paulina. Perde a bola, Benítez. Vem ataque do Grêmio agora. Thiago Santos puxou na velocidade. Saiu de um, saiu de dois. Colocou na frente. Era pra correria do Ferreirinho. Ele não conseguiu embalar. Thiago Volpe agradece. Fica com ela e já repõe em jogo. Soltou a bola pelo lado direito do gramado. Gabriel Sara vem descendo na pura velocidade. Coloca a bola na frente. Ninguém para ele. Colocou pra Nestor. Nestor fez a inversão da jogada na linha canhota. É pra Wellington. Próximo ao bico da grande área. Avançou. Puxou pra dentro da grande área. Vai pintar o levantamento. Fez o breque ali. Saiu de dentro da grande área. Vem puxando a jogada ali pra trás. Recomeçou na contramão. Rolou a bola com o Léo. Léo tocou pra ficar com o Igor Gomes. Ajeita agora pelo lado direito com o Arboleda. Solta curtinho a posse de bola com o Rigoni. Rigoni na direita. Pra Gabriel Sara. Gabriel Sara. Ele para. Pensa. Olha. Volta atrás de novo o São Paulo. Vai trabalhando de pé em pé o São Paulo. Recomeçando o jogo a qualquer custo. E agora o meu querido Murilo Ferreira. É aquilo que eu falava. O São Paulo estava dentro da grande área. E a bola. Olha onde ela foi parar. Sim. O time que não está sabendo aproveitar a posse de bola. Lembra muito aqueles tempos de Fernando Diniz. Que toca. 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 E não consegue dar um susto sequer no adversário. O time do Grêmio muito bem organizado defensivamente nessa partida. O time do São Paulo pouco explora as laterais. Usa bastante o meio. Mas o meio não está funcionando nem com o Igor Gomes e nem com o Benítez. Olha o São Paulo. Nestor levantou na boca do gol. Em cima da marcação. Ela vai sobrar aqui com a equipe do Grêmio. Que exola de qualquer maneira. Colocou a bola lá atrás. Miranda. Miranda soltou para a Arboleda. Olha ali na fogueira. Vai sobrar para o Diego Souza. Recua com o Thiago Volpe. Ele vai fazer pressão. Thiago Volpe já solta na ponta canhota. Léo. Vem trabalhando a jogada. Para o Pensão. Olhou. Vai carregar para cima. Para o setor de ataque. Ele cai. Pede a falta. Falta sinalada a favor do São Paulo. Futebol Clube. O Tricolor do Murumbi. Vai colocar a bola lá no setor de ataque. Agora a equipe São Paulina. Vamos ver. Não. Saiu o jogador curtinho no setor de defesa. A equipe do São Paulo está de vista. Complicado. Solta a bola pelo lado direito. Agora com a Arboleda. Arboleda. O gigante aí da equipe do São Paulo. Aí o jogador do São Paulo. Vem descendo para o campo de ataque. O Zagueirão. Soltou a bola na frente. Para ficar com ela. O Caleri. Caleri. Recebeu. Vai levantar na boca do gol. Explodiu na marcação. Ganha remisso lateral o São Paulo. Pelo lado direito do gramado. Próxima grande área. Vem remisso lateral para o Tricolor Paulista. Gabriel Sara. Já repunha a bola em jogo. Volta atrás para a Arboleda. Arboleda. Parou. Pensou. Olhou. Vai levantar na boca do gol. A bola vai com dizio. Nas mãos do goleirão Gabriel. O grande que fica com ela. Na pura tranquilidade. Vinícius Rodrigues. Primeira vez que é acionado na partida. A primeira participação do goleirão Gabriel. Da equipe gremista. O São Paulo tentou alçar a bola dentro da grande área. Agora a bola explodiu no Diogo Barbosa. Ficou facinho para o goleirão. No momento em que o Rafinha sente o tornozelo esquerdo. Está caído no gramado. Vai receber atendimento. É. Vamos ver ali. O jogador do Grêmio caído. E ele se levanta. Se levanta ali. O árbitro falou. Vamos se levantar. E aí ele se levantou. Foi na do árbitro. Não é, Vinícius Rodrigues? Sim. Foi na do árbitro. O árbitro percebeu que o Rafinha estava ali para fazer aquela cera básica. Até porque o São Paulo tenta pressionar pela primeira vez no jogo. E então ele preferiu cair no gramado ali. O árbitro já levantou. Tudo bem com o Rafinha. Segue 1 a 0 o Grêmio. E atenção. Torcedor sintonizado no Bate Fundo Esportivo. Girando para você. Tempo e placar do jogo. 41 ultrapassados. Etapa inicial de partida. Na Arena do Grêmio. O placar é esse. Grêmio. Tem 1. Tiago Santos balançou o barbante aos 22 da etapa inicial. São Paulo. Tem 0. Vinícius Rodrigues. Amanhã também pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense enfrenta o Atlético-Aniense na Arena Cundá. E o Fortaleza recebe na Arena Castelão o Juventude. Plantão Esportivo. E tome Grêmio no setor de ataque. Bola solta pelo lado esquerdo para Ferreirinha. Pedalou para cima da marcação do Igor Gomes. Girou para lá, para cá. Recuou para Diogo Barbosa. Ele carrega e denciou a jogada. Rolou na linha canhota. Para ficar com ela por ali. O jogador do Grêmio ali, o Ferreirinha. Volta atrás e começa com o Tiago Santos. Ele já faz inversão lá da esquerda para a direita. Buscando Rafinha. Rafinha dominou mal. A bola volta antes da linha intermediária. Sai jogando a equipe do Grêmio. Trabalha a posse de bola de pé em pé. A equipe do Grêmio tentava. Caleri recuperou. Soltou para o Wellington Curtinho. Vem avançando o Tiago Santos na contenção. Ficou com ela, mas tinha a falta marcada. Vinícius Rodrigues. O Caleri conseguiu tomar a bola. O São Paulo descia em velocidade. O Tiago Santos até recuperou. Mas recuperou com falta. O Wellington está caído no gramado. Falta para a equipe do São Paulo já no campo de ataque. Sai jogando o São Paulo. Rola a bola curtinha para ficar com ela. O Benítez. Benítez. Ele para, pensa, olha. Toca pela lateral esquerda para Léo. Léo fez o domínio. Solta a bola pelo corredor central para Nestor. Nestor voltou tudo de novo lá pelo lado direito. Setor de defesa com Arboleda. Arboleda devolve para Nestor já no setor de ataque da equipe São Paulina. Atacando. Vem descendo o São Paulo para Gabriel Sara. Pelo lado direito, Gabriel Sara. Parou, pensou, olhou, organizou. Voltou de novo atrás com o Nestor. Dentro do grande círculo. Tapa para o Miranda que gira o jogo. Agora pelo lado esquerdo. Aciona o Léo para jogo. Léo soltou para o Wellington. Pelo meio, achou a aproximação ali do Igor Gomes que volta de novo para Léo. Sem objetividade, a equipe do São Paulo vai descendo ali como era. Então tentava sair da marcação. Foi derrubado. Perdeu a bola. Tiago Santos vem avançando para o setor de ataque. Caiu. Falta marcada. Falta para o Grêmio no setor de ataque, Vinícius Rodrigues. E está soltinho no jogo, Tiago Santos. Puxava um contra-ataque ali. Deixou três jogadores de São Paulo para trás. No momento em que o Igor Gomes empurrou o volante gremista. Falta marcada. O Grêmio desce para o campo de ataque. Sai jogando o Grêmio aqui no seu campo de ataque. Bola pelo lado direito. Douglas Costa encarou a marcação. Firulo para lá, para cá. Tapa na frente. Tenta ligação com Rafinha. Na contenção. Wellington solta ela com Miranda que saiu organizando a chocada para a equipe do São Paulo. Tentava descer ali. A bola acaba sendo mandada para remisso lateral. Vai lateral para a equipe do São Paulo no comando defensivo. Sempre como oferecimento às transmissões do bate-fundo esportivo para a Casa das Alianças. Casa das Alianças. A maior e mais completa loja de joias do Brasil. Para você que está aí pensando em presentear alguém especial. Que tal surpreendê-la com uma joia, hein? Os melhores modelos de joias no mercado. Com valores que cabem no seu bolso. Acesse agora casadasaliancas.com.br Casadasaliancas.com.br E encontre a joia ideal para você. Afinal, a Casa das Alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Casa das Alianças E agora a falta para o São Paulo no setor de ataque, Vinícius Rodrigues. Toma lá da cara, né? O Thiago Santos que há pouco sofreu uma falta. Agora cometeu uma falta aí para evitar o ataque do São Paulo. O Benícius tentava a jogada. Ele por baixo cometeu a falta. O São Paulo vai alçar a bola da grande área. Vamos ver agora, quem sabe agora, torcida São Paulina. Pode ser aí a chance do São Paulo que ainda não ofendeu o goleirão Gabriel Grando durante toda a primeira etapa. Vamos ver agora. Mais dois. Mais dois. Até quarenta e sete nesta etapa inicial. Autorizado ali para a cobrança. Benícius ou Wellington. Quem será que vem para a bola? Wellington. Passou por ela. Deixou para Benícius. Levantou na boca do gol. Vai subir de cabeça. Jeromel afasta. Sobrou no peito do Igor Gomes. Ele matou. Ajeitou. Recuou para o Rigoni. Rigoni vai levantar na boca do gol. Preferiu trabalhar ali pelo meio para Benícius. Benícius recebeu. Vai levantar de novo lá na boca do gol. Levantou lá dentro da grande área. Gabriel Grando sai. A bola sobrada com o Igor Gomes de cabeça. Tentou colocar lá dentro da grande área. Gabriel Grando estava bem posicionado. E fica com ela o goleirão do Grêmio. Sem objetividade nenhuma. Esse é o São Paulo Futebol Clube na partida de hoje. Murilo Ferreira. E vendo isso, o próprio Rigoni, se a gente reparar, ele sai bastante ali da última linha de ataque do São Paulo para tentar vir buscar essa bola e já ajudar na construção. Mesmo assim, não é o suficiente. O time do São Paulo muito lento no meio campo. Muito previsível. O Rogério vai ter que pensar muito bem se deve ainda manter os três zagueiros para o segundo tempo ou se abrir mão de um desses zagueiros e voltar com um outro homem ali para dar uma cara melhor na construção de jogo. Vem o Wellington descendo pelo lado esquerdo. Tiago Santos na contenção. Soltou a bola com o Rafinha, que sai jogando para a equipe do Grêmio. Trabalhola de pé e pé. Equipe gremista. Tiago Santos recebeu novamente. Vem caramba, marcação de para. Pensa, olha, recuou tudo de novo. Vai recomeçar lá com o goleiro Gabriel Grando da equipe do Grêmio. Soltou a bola para frente. E errado. Rolou nos pés do Igor Gomes pelo meio. Achou Benítez. Martim Benítez puxou na perna direita. Bateu para fora. Na marca dos 47 minutos da primeira etapa. A primeira finalização do São Paulo, Vinícius Rodrigues. A primeira finalização do São Paulo após um erro da saída da zaga do Grêmio. O Grêmio acabou saindo muito mal. Benítez levou a melhor. Arriscou com a perna esquerda. A bola passou próximo da trave direita do goleiro Gabriel, que apenas acompanhou a cita da bola. Tiro de meta para o Grêmio. O Gabriel vai repor a bola em jogo. E aí o sábio Pereira Sampaio já pode apitar o fim da partida. Repõe a bola em jogo o goleiro Gabriel Grando. Fim de papo na primeira etapa dentro da Arena do Grêmio. Terminou a primeira etapa. Mas fique ligado, porque começa agora a Hora do Recreio. Uma pausa na partida para o pipi dos jogadores. E o balanço do primeiro tempo. Fim de primeira etapa, meu querido. Murilo Ferreira. E aí, o que falar dessa primeira etapa, hein? Uma primeira etapa de um time só. O Grêmio jogou muito bem esse primeiro tempo. Principalmente ali até os 35 minutos da primeira etapa. Depois perdeu um pouco de intensidade. Deixou o São Paulo um pouco mais com a bola. Só que esse período que o São Paulo ficou um pouco mais com a bola, não soube aproveitar. Teve uma única chance, um único susto nesse finalzinho agora com o chute de fora da área do Benítez. Teve uma outra bola alçada na área, mas também num bate-rebate ali não deu em nada. Um São Paulo muito previsível, muito lento. Também com muito problema ali, principalmente do lado direito. O São Paulo não se encontra depois da saída do Daniel Alves. Já tentou ali Igor Vinícius, o Orejuela. Hoje o Gabriel Sara jogando como um ala, mas nada resolve esse lado direito do São Paulo. Rogério Senna vai ter que sentar com o grupo, voltar com uma postura diferente para esse segundo tempo. E também organizar melhor esse time, porque do jeito que está, está muito fácil a marcação ali para o Thiago Santos e para o Lucas no meio campo, entre as jogadas que saem do pé ali do Igor Gomes e do Benítez. É isso, é isso. O Rogério Senna vai ter que se entender aí e para mim voltar com substituição, né? O meu querido Murilo Ferreira para esta segunda etapa, né? Porque do jeito que o São Paulo jogou aqui, esquece qualquer coisa, qualquer ambição que tenha nesta partida. Com certeza. Eu acho que principalmente aí tentar ou dar mais liberdade para um desses três zagueiros sair mais para o jogo, ou então abrir mão desses zagueiros, né? Porque do jeito que está, o São Paulo não está conseguindo criar nada. A gente viu muito bem o Rigoni saindo várias vezes da área para tentar ajudar na construção do jogo. Mesmo assim, não adiantou em nada. O São Paulo pouco fez, pouco chutou a gol e o goleiro, o Gabriel Grando. A única coisa que o Gabriel Grando fez nessa partida, eu acho que foi pegar uma bola que foi alçada na área e esse passe errado que ele deu agora no finalzinho do jogo, que o Benítez não conseguiu chutar em direção ao gol. É isso, torcedor. Continue ligando conosco aqui no Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte o coração porque futebol é emoção. E no intervalo você fica bem informado também com o Giro BFE. Chegou o momento de ficar informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo do esporte. Com o Giro BFE. E para iniciar o Giro BFE, informações do Flamengo, Guilherme Marques. Sem Gabigol e Andréas Pereira, Flamengo vai desfalcado contra o esporte. O técnico Maurício Souza deve ter ao menos nove desfalques entre titulares e reservas. Gabigol com faringite e Andréas Pereira com dores no pubis puxam a fila. Felipe Luiz, William Arão, Isla, Diego Alves, Léo Pereira e Arrascaeta também não viajam para Recife. Everton Ribeiro, suspenso, é outra baixa. Por outro lado, Rodrigo Caio e Davi Luiz estão à disposição do comandante rubro-negro. O Flamengo enfrenta o esporte amanhã, às oito da noite, na Arena Pernambuco. Valeu, Osmar Neto e o Juventude. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2021, o Juventude vai visitar nesta sexta-feira a equipe do Fortaleza, às 21h, no estádio Castelão. Com o desfalque de Jair Ventura na Casa Mata do Clube Gaúcho, quem assume é o auxiliar técnico Emerson Ávila. O Juventude deve ir a campo com Douglas, Michel Macedo, Rafael Foster, Vitor Mendes, William Matheus, Dauan, Jadson, Guilherme Cachilho, Wesley, Ricardo Bueno e Sorriso. O time atualmente é 14º colocado no campeonato com 43 pontos. E eu sou Osmar Neto com informações do Juventude para o Bate Fundo Esportivo. Informações agora do Internacional, Alessio Torquato. O Internacional entrou em campo no último domingo contra o Santos Nobeira Rio, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e empatou em 1x1. O Colorado até tentou, só que não consegue manter o mesmo nível das suas últimas atuações. E agora uma vaga para a próxima Libertadores está completamente ameaçado e Diego Aguirre passa por forte pressão no cargo da equipe do Beira Rio. Informações do Corinthians Lucas Nascimento. Corinthians rejeita a proposta por Roger Guedes. De acordo com a apuração do Portal GE, a diretoria recusou uma oferta de 8 milhões de euros feita por um clube dos Emirados Árabes. O Timão detém 40% do atacante e ficaria com cerca de 3 milhões nesta negociação. Pelo alvo negro, o camisa 123 tem 16 partidas, marcou 8 gols e é um dos jogadores mais festejados pela torcida. O Corinthians segue preparação para enfrentar o Grêmio no próximo domingo em jogo que pode garantir a vaga direta na Libertadores. Informações do Ceará, Gustavo Schleder. Promessa de casa cheia no Castelão para o jogo de domingo entre Ceará e América Mineiro. Mais de 45 mil torcedores já compraram ingressos. De acordo com a capacidade do Castelão, restam apenas 5.626 lugares para o jogo desse domingo. Assim como no último jogo em casa, a carga máxima permitida pelo Decreto Estadual de Combate ao Covid é de 80% do estádio. Para o jogo, os torcedores deverão carregar no site oficial do sócio Vozão o certificado de vacinação contra a Covid. Informações do Esporte Júnior Venezes. Agora é oficial, o esporte está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos na penúltima colocação, o Leão da Ilha não sai do Z4 nem se vencer todos os jogos que faltam. Cinco presidentes no ano, um caos durante grande parte da temporada. O time pernambucano já começa a se planejar para 2022 e garantiu a renovação do técnico Gustavo Florentin. O Leão da Ilha volta a campo na sexta-feira contra o Flamengo dentro de casa. Tá certo, Santos, Gustavo Schleder. O Santos voltou aos treinos nesta quarta-feira e o técnico Fábio Carilli ainda não esboçou o time que será titular contra o Flamengo na próxima segunda-feira no Maracanã pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Tardelli com um edema na coxa e Marinho com dores no mesmo local são dúvidas para a próxima partida do Peixe. Uma possível escalação para a segunda-feira é João Paulo, Kaique, Luiz Felipe, Danilo Bosa, Madson, Vinícius Anuncelo, Gabriel Pirani, Ocamachi e Lucas Braga, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. E o Palmeiras-Venese. Na última terça-feira o Palmeiras teve uma boa vitória por 3x1 fora de casa contra o Cuiabá com a garotada dando show. Os gols alviverdes foram marcados por Gabriel Silva, Giovanni e Gabriel Veron. Com o elenco principal de férias, a molecada verde volta a campo contra o Atlético Paranaense na próxima segunda-feira em Curitiba. O técnico Abel Ferreira pediu o zagueiro e centroavante para a próxima temporada. O alviverde já trabalha em relação aos reforços de 2022. Treinador português que negou a oferta do Al Nasser da Arábia Saudita, mas segue sendo sondado por equipes do exterior. Valeu, Veneze! Agora informações do Botafogo com o Osmar Neto. Acabou pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2021. Botafogo recebeu o Guarani em seus domínios no estádio Nilton Santos. Os gols do Fogão foram marcados por Marco Antônio e Rafael Navarro empatando por 2x2. O Fogão chegou aos 70 pontos em 38 partidas disputadas. Já tem um acesso garantido e o título da Série B também. Eu sou o Osmar Neto com informações do Botafogo para o Bate Fundo Esportivo. E para encerrar, Vinícius Rodrigues, informações do Fortaleza. O jogo contra o Juventude na sexta-feira na Arena Castelão pode ser histórico para o Fortaleza. Isso porque o Leão pode sacramentar de vez a ida para a Libertadores de 2022. O time soma 52 pontos na Série A e precisa de mais 3 pontos para carimbar o passaporte. Além do Juventude, o Fortaleza ainda enfrenta Abaí e Cuiabá neste Brasileirão. A grande novidade do Leão nesta sexta-feira será o retorno de Lucas Crispim, que treinou normalmente com o grupo. Tá certo! Esse é o Giro BF agradecendo. Grande audiência aí do Bate Fundo Esportivo. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco aí. Vai compartilhando a nossa live, vai mandando para todo mundo. Vamos juntos, torcedores de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui no Bate Fundo Esportivo, aqui bate forte o coração, porque futebol é emoção. E a emoção está rolando na Arena do Grêmio. Grêmio 1, São Paulo 0. E agora, Vinícius Rodrigues, chamo você para trazer para a gente o banco das duas equipes. Começando pela equipe da casa, o Grêmio hoje tem à disposição Breno, Rodrigues, Juan, Sarará, Pedro Henrique, Bobozinho, Darlan, Vila Sante, Robert, Alisson, Churim, Borra e o Borra. Essas são as opções do técnico Wagner Mancino. Já o Tricolor tem à disposição hoje o Perri, o Igor Vinícius, Bruno Alves, Diego Costa, Reinaldo, Gabriel, Tales Costa, Lisieiro, Vitor Bueno, Marquinhos, Caio e Juan. Está aí, meu querido Murilo Ferreira. Já pensaria em mudança para a segunda etapa? Somente para o time do São Paulo, que não veio a campo ainda. Só que um fator que está pecando bastante ali é o lado direito do São Paulo também o meio campo. Só que do lado direito a gente olha para o banco e não tem muita opção. A gente tem o menino lá, o Igor Vinícius, mas também nos últimos jogos não desempenhou um bom jogo. Então, eu não sei, realmente eu não sei o que o Rogério Senna vai ter que fazer aí para poder mudar a postura desse time em campo. Pelo menos aí no meio campo, talvez há uma entrada aí do Gabriel ou do Lisieiro, pode dar um ar diferente para esse time. Mas tem que mostrar pelo menos a postura, mais vontade, mais sede de vitória, porque está muito abaixo do esperado. É, realmente, ninguém esperava ver o São Paulo hoje passando por uma seca de descer para o campo de ataque. Porque é uma equipe que consegue, até nas partidas que fazem mais abaixo, consegue chegar, né Murilo Ferreira? Consegue chegar. O São Paulo, quando o Rogério arma o time do São Paulo, sempre cria bastante chances no jogo. Peca na hora de finalizar. Hoje, a gente vê um São Paulo super baixo em questão de criação. Um time muito lento mesmo no meio campo, de fácil marcação para o time do Grêmio. E tem que mudar, tem que mudar, porque o Rigoni, por exemplo, nesse jogo ele não chutou sequer ao gol. Eu não sei nem se o Caleri também conseguiu chutar uma bola para o gol. É, ninguém, né? Ninguém, na verdade. O único chute do São Paulo na primeira etapa foi o do Benítez, agora, na marca de 47 minutos. Da etapa inicial aí, o primeiro chute no gol do São Paulo, que a bola foi para longe. Foi longe ainda do gol ali, o chute do Benítez. Mas é aquilo, Murilo Ferreira, pelo menos na minha psicologia aqui, na minha cabeça, funciona dessa maneira. Se o seu time não está atacando, chuta de longe. Vai que você dá sorte ali, vai que o goleiro não está num bom dia, deixa entrar, acontece alguma coisa. O que não pode é você ficar querendo entrar dentro da grande área e não conseguir, e desperdiçar aí chances e dar oportunidade para o outro time fazer os gols, né? Sim, só que um fator que está impedindo esses chutes de longa distância do São Paulo é a aproximação do Thiago Santos e do Lucas no meio campo ali do Grêmio. Eles não deixam os jogadores de meio do São Paulo jogar com qualquer tipo de espaço. Uma alternativa para o time do São Paulo é vir para o segundo tempo aí com o Igor Vinícius para ocupar a lateral direita aí no lugar de um dos zagueiros e trazer o Gabriel Sara aí para jogar para o meio, porque eu acho que vai trazer muito mais qualidade aí para o time do São Paulo, o Sara jogando pelo meio, do que do jeito que está jogando pela lateral, quase nunca sendo acionado ali. É isso, torcedor. E temos campeão brasileiro, né, Vinícius Rodrigues? Sim, mais cedo o Bahia foi até Arena Fontenova, saiu perdendo por 2x0 para a equipe do Bahia, mas conseguiu uma virada em seis minutos, né? O Hulk de pênalti marcou o primeiro e o Keno marcou duas vezes para dar ao Atlético Mineiro o bicampeonato do Brasileirão. E o Galo chega ao seu segundo título do Campeonato Brasileiro após praticamente 50 anos, 50 anos após o Galo conquista novamente o Campeonato Brasileiro. É, e no ano que o Brasileirão também completa aí 50 anos, né, neste novo formato aí. Então, o Galo lá na primeira edição do Campeonato Brasileiro foi campeão e agora também aí na marca de 50 anos do Campeonato Brasileiro aí, nesta nova edição. O São Paulo já volta a campo. A equipe do Grêmio ainda não voltou a campo. São Paulo ali vai voltar para a segunda etapa. Me parece, a princípio, que vai vir mudança, né, Vinícius Rodrigues? Sim, aparentemente o São Paulo irá fazer mudança. Já confirmo quem entra e quem sai, não consegui identificar ainda. Tá certo, tá certo, torcedor. Transmissões do Bate e Fundo Esportivo sempre com oferecimento para água na boca, pizzaria e churraria e também de casa das alianças. Vamos juntos, torcedor, em todas as emoções do segundo tempo. Se prepare para curtir todas as emoções do segundo tempo. Estamos de volta no Bate e Fundo Esportivo. É, e neste momento aí, São Paulo é o décimo segundo colocado do Brasileirão. Tem quarenta e cinco pontos e a equipe do Grêmio está lá na décima oitava. Trinta e nove pontos com esta vitória vai ficando a equipe do Grêmio. Precisa vencer aí todos os outros dois jogos e torcer ainda contra outros resultados. A equipe do Grêmio contra Bahia, Atlético Paranaense. Então tem essa turma aí para torcer contra a equipe do Grêmio. O Grêmio ainda não voltou ao gramado da sua moderna arena, lá no Rio Grande do Sul. Mas o São Paulo está de volta e pelo jeito ali o Rogério Senna sentiu que na conversa não dava para ficar. Ele vai mexer realmente aí na equipe do São Paulo. Vai botar velocidade na equipe, né Vinícius Rodrigues? Sim, ele tira o Elton lateral esquerdo e coloca o Marquinhos com a quarenta e sete. Eu já vejo também a movimentação ali do Igor Vinícius. Já sai o Benítez com a número oito, entra com a número dois Igor Vinícius na equipe do São Paulo. Então só recapitulando, deixou o gramado trinta e quatro o Elton e o oito Benítez e entraram no jogo com a dois Igor Vinícius e com a quarenta e sete Marquinhos na equipe do Tricolor Paulista. É isso, torcedor. A bola vai voltar a rolar na segunda etapa agora com saída de bola pertencente à equipe do Grêmio. Vamos juntos para toda a segunda etapa aqui no Batifundo Esportivo. Vai colocar a bola novamente em jogo ali, vai dar o pontapé inicial o Diego Souza. Autoriza Sávio Pereira Sampaio. Bola rolando para a segunda etapa. Um para o Grêmio, zero para o São Paulo. Nos últimos quarenta e cinco minutos de emoção, houve o Murilo Ferreira. E aí o técnico Rogério Senna faz duas mudanças aí. Tira o Elton, coloca o Igor Vinícius, abre mão de lateral por lateral, né? E agora vai colocando também o Marquinhos, que é um cara de velocidade. Claramente ele não gostou das ações ofensivas do São Paulo pelo lado do campo, né? Ele trocou o Elton, colocou o Marquinhos ali para fazer a mesma função. E do lado direito ali ele tira o Benítez, vai trazer agora o Gabriel Sara pelo meio e vai deixar o Igor Vinícius na lateral direita do São Paulo. Mantenha os três zagueiros. Vamos ver se pelo menos o Igor Vinícius aí entra mais ligado nesse jogo e faça uma boa partida para aí sim dar uma dinâmica melhor para esse time do São Paulo. Vamos ver aí, hein? Vem a equipe do São Paulo tenta descer ali para o campo de ataque. Vai tentar engatilhar agora. Quem sabe a Arboleda fica com ela, sai jogando pelo lateral. Direita do gramado, Jonathan Kaleri fez o domínio. Acabou entregando de graça para a equipe do Grêmio. Solta a bola lá na ponta canhota do gramado. Trabalhou de pé em pé. A bola vai saindo pela linha lateral. Vai lateral o que favorece a equipe do São Paulo no seu comando de ataque. Igor Vinícius já vai cair por a bola em jogo. Me parece, meu querido Murilo Ferreira, que ele coloca o Léo para jogar na lateral esquerda. Vai com dois zagueiros e o Léo, que é o lateral esquerdo, vai para a lateral esquerda ali. Bem observado da sua parte, Bruno. Pelo jeito ele vai avançar. Então o Marquinhos vai deixar o Kaleri como centroavante. E o Rigoni jogando pelo outro lado. É uma boa alternativa. Aí o São Paulo vem mais ofensivo para esse segundo tempo. O primeiro minuto já se foi nesta etapa complementar de partida. Vai repor a bola em jogo. A equipe do São Paulo tem falta. Sinalada pelo lado direito do gramado. Vai colocar ela em jogo ali o Igor Gomes. Todo mundo lá para dentro da grande área. Será que vai pintar bola aérea? Vamos ver o que vai aprontar a equipe São Paulina. Rigoni deu o tapa pelo meio. No corredor central, o Igor Vinícius ajeitou. Deu o totózinho por cima na perna direita. Lá dentro da grande área buscava o arboleda. Intercepta e sai jogando a equipe do Grêmio. Bora Grêmio para o centro de ataque. Pelo lado direito vai descendo com Rafinha. Ele parou, pensou, olhou. Rolou na linha de fundo. Agora quem sabe Douglas Costa. Ele recebeu, perdeu a bola de graça. Entregou nos pés do Rodrigo Nestor que tentava sair jogando. Falta assinalada, Vinícius Rodrigues. Rodrigo Nestor foi muito bem. Fez o corte em cima do Douglas Costa. Na sequência da jogada o Douglas Costa acabou cometendo falta. Levou a pior o Rodrigo Nestor. Leva a mão ao tornozelo direito. Falta para a equipe do São Paulo ainda no sistema defensivo. Um para o Grêmio. Zero para o São Paulo. Resultado este importantíssimo para o time do Grêmio. Que tenta escapar aí da zona de rebaixamento. Mas precisa vencer todas as partidas. E torcer ainda contra uma rapaziada que está ali na parte de baixo da tabela. Como é o caso de Bahia, Atlético Paranaense. Vem a equipe do São Paulo. Igor Vinícius meteu bolaço lá na frente. Gabriel Grando sai do gol. Fica com ela para a equipe do Grêmio. Três minutos ultrapassados na etapa complementar de partida. Vai repor a bola em jogo. O goleiro da equipe gremista ali. O Gabriel Grando. Ele vai dar o tiro para frente. Seja o que Deus quiser. A bola ultrapassa ali. Intermediária do gramado. Vai sobrar lá na frente. Lá Diego Souza tenta desviar de cabeça antes na contenção. Miranda chega resvalando ali na sequência. O Marquinhos recuando a bola atrás para ficar com ela. O Léo. Léo sai jogando com o seu goleiro ali que é o Thiago Volpi. Thiago Volpi parou. Pensou. Olhou. Engatilhou. Deu o tiro lá para frente no setor de ataque. Tenta ligação para ficar com ela. O Caleri resolou de cabeça. A bola vai sobrar na retaguarda gremista para ficar com o Kahneman. Kahneman toca a bola para a Rafinha. Volta lá com o Gabriel Grando. Grando colocou a bola para frente. Tenta ligação no setor de ataque. Vai sobrar pela linha canhota. Ferreirinha recebeu. Ajeitou. Puxou a jogada para lá. Para cá. A Caio pediu a falta. E ela está assinalada. É falta a favor do Grêmio. No setor de defesa. Três minutos quase quatro. Da etapa complementar de partida. É. O São Paulo aí. Já neste decorrer de segunda etapa. A gente vê que ganha uma movimentação maior. Principalmente pelos lados do campo. Então. A princípio parece dar certo aí o que pensa o Rogério Senna. Né Murilo Ferreira? A princípio sim. Resta aí o São Paulo acertar um último passe. Para aí sim criar chances claras de gol, né? É isso. Gabriel Sara. Tocou a bola pelo lado esquerdo do Igor Gomes. Se atrapalhou ali com o Marquinhos. Volta atrás. Para Léo. Girou para cima da marcação. Soltou a bola para Igor Gomes. Vem carregando. Descendo para o setor de ataque. A bola tocada para Marquinhos. Ele parou. Pensou. Olhou. Virulou na frente da marcação. Recou atrás para Léo. Léo. Rolou a bola para frente para Igor Gomes. Igor Gomes tenta sair. Jogando pelo lado esquerdo. Ele para. Pensa. Olha. Vem a pressão em cima dele. Ele solta a bola pelo lado direito para Arboleda. Arboleda. Já deu o passo. Enfiada de bola. Na frente. Busca o Gabriel Sara. Gabriel Sara. Arrancou para cima da marcação. A bola pelo lado direito para Igor Vinícius. Ganhou. Ali vem três em cima dele. Ele bateu. Rebateu. Vai ganhar ali da marcação. A bola vai ficando solta. Ferreirinha na contenção. Cai em pé de a falta. O árbitro mandou seguir. Nada, nada, nada. Disse o árbitro na sequência. Sim. Ele pega a falta. Falta. Assinalada a favor do Grêmio no setor de defesa. Vinícius Rodrigues. O Diego Barbosa tentou sair para o campo de ataque em velocidade. Mas o Igor Vinícius por trás acabou puxando a camisa do lateral esquerdo da equipe gremista. O assistente número um ajudou a arbitragem ali. Marcou falta. Falta para a equipe do Grêmio. Ainda no sistema defensivo. Por enquanto, 1x0 o Tricolor Gaúcho. Cinco minutos da etapa complementar. Torcedor na arena do Grêmio. Placar de 1x0 para o Grêmio. Resultado importantíssimo esse para toda a torcida gremista também que está presente hoje. A volta do público lá na arena do Grêmio. Lembrando que o Grêmio ficou sem torcida depois daquela invasão dentro de campo. E agora a volta do torcedor na arena do Grêmio. Solta a bola na frente. O equipe do Grêmio já tenta descer. Engatilhar na de Ferreirinha. Tentou domínio. No bate. Quem bate a bola vai sobrando. Pelo lado esquerdo, o Campas bateu para o gol. Thiago Volpi fica com ela. Thiago Volpi, o goleirão do São Paulo. Ficou, agarrou e não soltou mais Vinícius Rodrigues. O Campas levou a melhor sobre o Miranda. Trouxe para a perna esquerda e encheu o pé. Mas o Thiago Volpi, bem posicionado, fez a defesa. Já saiu jogando curtinho. Vem São Paulo para o campo de ataque. Tentava descer. A equipe de São Paulo ainda acabou perdendo. Lucas Silva já recomeça o jogo para a equipe do Grêmio. Virulou para cima na barcação. Saiu bem demais. Soltou a bola na ponta canhota. Ferreirinha recebeu. Vai invadir a grande era. Puxou na perna na direita. Saiu de um, de dois. Que jogadaço. Ferreirinha vai pintar golaço para fora. Esse era aquele gol de Puskas, meu querido Vinícius Rodrigues. Ele foi pintando os jogadores de São Paulo. Deixou quatro defensores para trás. Encheu o pé com a perna esquerda. A bola passou muito próximo à trava esquerda do goleirão Thiago Volpi, que nada podia fazer. Por pouco o Grêmio não marcou o segundo gol. Isso seria um golaço. O Ferreirinha fez uma jogadaça. Seria um absurdo de golaço. Mas por pouco a bola não entrou. Apenas tiro de meta para o São Paulo. E vou falar, Murilo Ferreira. O que joga a bola, esse garoto do Grêmio aí, é um absurdo. Joga demais. Joga demais e fez o que quis agora para cima do Rodrigo Nestor e do Igor Vinícius. Impressionante o Ferreirinha. Por um pouco, por um pouco, ele não marca um golaço hoje na arena do Grêmio. Sai jogando o São Paulo no seu setor de defesa. Bola para a Arboleda. Ele já deu o passe na frente. Tenta ligação no setor de ataque. Entregou de graça, mas na sequência se recupera o São Paulo. Bola para o Igor Vinícius. Vem descendo aqui para o São Paulo. Thiago Santos na contenção. Fica com ela para a equipe do Grêmio. E já vai seguir jogando para a equipe gremista. Parou, pensou, organizou. Deu o tapa pelo meio para a Lucas Silva. Lucas Silva rolou para Douglas Costa. Solta a bola lá atrás para a Lucas Silva. De novo abriu a jogada pelo lado direito. Rafinha recebeu. Tocou. Lucas Silva vem descendo, engatilhando a equipe do Grêmio para o setor de ataque. Douglas Costa recua. Jogada atrás. Recomeça com o Rafinha. Rafinha volta a bola para a Campas. Campas para a Rafinha. Na linha lateral direita do gramado. Ele vê a aproximação ali do Douglas Costa. O passe é para ele. Douglas Costa rolou para a Campas. Na frente para a Lucas Silva. Recua a jogada para a Rafinha. Linha lateral direita do gramado. Tentou enfiada de bola. A bola vai ficando com a equipe do São Paulo. No comando defensivo. O Léo sai jogando para o tricolor paulista. Perde pelo placar de 1x0 aqui dentro da arena do Grêmio. A equipe do São Paulo. Miranda sai jogando. Tenta enfiada de bola na frente para a Jonathan Caleri. Acabou cedendo outro ataque para a equipe do Grêmio. Vem Douglas Costa pelo lado direito. Enfiou a bola para a Ferreirinha. Livre, leve, solto. Bateu. Explode na marcação do Arboleda. Se joga na bola o jogador do São Paulo. E evita o que poderia ser o segundo gol do Grêmio. Vinícius Rodrigues. Corte providencial do Arboleda. Fez excelente leitura da jogada. O Ferreirinha estava livre. Encheu o pé com a perna direita. O Arboleda se jogou na frente da bola. Conseguiu afastar o perigo. Apenas lateral para a equipe do Grêmio. Nove minutos da etapa complementar. Vem mais Grêmio. Não para, não para, não para. A bola na linha de fundo para Diego Souza. Matou na caixa. Colocou no chão. Vai recuando pelo lado esquerdo do Ferreirinha. Tentou voltar a jogar atrás para Diogo Barbosa. Interceptação foi feita. A bola sai pela linha lateral do gramado. É lateral para a equipe do Grêmio. Novamente no seu campo de ataque. Próxima a bandeirinha do Escanteio. Vai fazer a cobrança Diogo Barbosa. Camisa de número 32 da equipe do Grêmio. Já toma a distância. Vai colocar lá dentro da grande área. Tentou o passe ali para Diogo Souza. Chega na contenção. Marboleda sai jogando a equipe do São Paulo. Caleri desiorrolou para Rodrigo Nestor. Tentava sair jogando. Recupera o Grêmio. Agora para descer para o campo de ataque. Campas. Falta anime. Chegada mais firme. Falta para o Grêmio. Vinícius Rodrigues no setor de ataque. Falta para a equipe do Grêmio. Caleri contesta bastante a marcação da arbitragem ali. Não concordou com o árbitro do jogo. Mas o Campas está caído no gramado. O fato é que o Grêmio tem uma falta a ser cobrada. Já no campo de ataque o Grêmio vai vencendo por 1 a 0. Pessoal sintonizado no YouTube. Bora bater 200 likes aí. Vai curtindo a nossa transmissão. Aí dando esse apoio aí para a gente. Forte abraço a todo mundo sintonizado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. 10 minutos ultrapassados. Tem falta a equipe do Grêmio. Lá no seu setor de ataque. Quem sabe agora. Na bola levantada. Lá o Grêmio não amplia a sua vantagem. Levantamento do Campas. Lá no segundo. Pau. A Miranda chega tirando. A bola sobra pelo lateral direito do gramado. Douglas Costa puxou. Jogada para a perna esquerda. Vai carimbar. Atira a marcação do São Paulo. Ali com o Marquinhos mandando para remesso lateral. É lateral para o Grêmio. Lá pelo lado direito do gramado. Vai repor a bola novamente. Jogo. A equipe do Grêmio. Lá na linha lateral direita do gramado. Vai vir Rafinha ali. Ele fica ali na conversa com todos os jogadores do São Paulo. Vai ganhando tempo. Jogador experiente. Experiente Rafinha. Toma distância ali. Vai repor a bola novamente. Jogo para a equipe do Grêmio. Vem Grêmio. Toma bastante distância. Rafinha vai colocar lá dentro da grande área. Será? Não. Agora ele vem cadenciando. Demora uma barbaridade. Tomou mais distância. Vai colocar dentro da grande área. Diego Souza desviou para o meio. Douglas Costa para a ferreirinha. Rolou atrás. Errado. A sobra de bola ainda é da equipe do Grêmio. Diogo Barbosa soltou para a ferreirinha de novo. Para Diogo Barbosa tentou descer para o campo de ataque. Intercepta. Marcação do São Paulo lateral na linha canhota do gramado. É lateral para o Grêmio. Vai apertando. O Grêmio não para de amassar a equipe do São Paulo aqui dentro da arena do Grêmio. É, meu amigo. E só dá Grêmio no jogo. Onze minutos já ultrapassados. Tem mais Grêmio aí. Procedor de ataque. Diogo Barbosa para a bola. Colocou na frente para a ferreirinha. Ele gira para cima da marcação. Chega na contenção. O Gabriel Sara. Agora a bola sai pela linha de fundo. É, escanteio Vinícius Rodrigues. O Grêmio tentava a jogada pelo lado esquerdo. O Ferreirinha tentou o cruzamento. A bola explodiu no Gabriel Sara. Que por baixo fez o corte. Escanteio para o Grêmio. Ferreirinha na bola lá do esquerdo do ataque. Ferreirinha na bola. Vai levantar lá dentro da granjada. Ele deixou para Douglas Costa. Levantou na boca do gol. Subiu de cabeça. Intercepta. Miranda é novo. Escanteio para o São Paulo. O Diego Souza ia metendo ali a cabeçada na bola. O Miranda fez o corte. Ô, Vinícius Rodrigues. Corte na hora H, né? O Kahneman até ficou pedindo a penalidade ali. Mas o Miranda conseguiu fazer o corte. Agora é pelo lado direito. Novo escanteio para o Grêmio. Que segue no campo de ataque. Agora escanteio lá pelo lado direito do gramado. Vai vir para a cobrança. De novo o Douglas Costa. Que vai numa lentidão danada. Para a cobrança do escanteio. O árbitro fala. Olha, estou cronometrando, hein? Uma demora danada da equipe do Grêmio. Para cobrar o escanteio. Sai jogando o cortinho. A bola ali. Figueirinha rolou para o Douglas Costa. Ele firula para cima da marcação. Puxou na perna. Canhota de novo para a perna direita. Rolou atrás. Lucas Silva chegou. Puxou para a perna direita. Abriu a jogada para o Douglas Costa. Vai levantar na boca do gol. Cruzamento fechado nas mãos. O Thiago Volpi sai do gol. Fica com ela. O goleirão da equipe do São Paulo. Já vai repor a bola em jogo. O cortinho troca. Passos no comando defensivo. A equipe do São Paulo. Igor Vinícius. Já levantou a cabeça. Colocou a bola para frente para Gabriel Sara. Fez o domínio pelo lado esquerdo. Chega na contenção. A equipe do Grêmio. E vai repor a bola novamente em jogo. A equipe do São Paulo. Atenção. Torcedor ligado no futebol. Bate fundo esportivo. Girando para você. Tempo e placar do jogo. Treze minutos ultrapassados. Etapa complementar de partida. Arena do Grêmio. O placar é esse. Grêmio. Tem um. São Paulo. Tem zero. Vinícius Rodrigues. Amanhã também pela 36ª rodada. O jogo que interessa muito ao Grêmio. O Atlético Paranaense recebe o Cuiabá na Arena da Baixada. Agora já o Esporte recebe o Flamengo na Ilha do Retiro. Tantão Esportivo. Tantão Esportivo. E vem mais Grêmio. Tentando descer para o campo de ataque. Ferreirinha soltou a bola pelo lado direito. Douglas Costa ganhou da marcação. Vem descendo na velocidade. Pode ali abrir a rejogada. Soltou. Diego Souza. Chega Marboleda na contenção e tira a bola. Manda para a remessa lateral. Era mais uma chance clara de gol. Num ataque frenético do Grêmio, Vinícius Rodrigues. O Grêmio que desceu em velocidade. Ficou no 3 contra 3. O Douglas Costa fez uma boa jogada. Tentou o passe para o Diego Costa. Mas providencial. O Arboleda por baixo fez o corte. Apenas a remessa lateral para a equipe do Grêmio. Que segue no campo de ataque. Diogo Barbosa para a remessa lateral para a equipe do Grêmio. Pelo lado esquerdo. Vai colocar a bola novamente. O jogo sai jogando com Ferreirinha. Na linha de fundo. Recebeu o jogador da equipe do Grêmio. Soltou pelo lado canhoto para o Diogo Barbosa. Caiu. É falta nele. Falta em cima do Diogo Barbosa. E pintou o primeiro canário do jogo. Aí, ô Vinícius Rodrigues. O Diogo Barbosa que acabou escondendo a bola. O Igor Vinícius que entrou há pouco no jogo. Chegou muito forte por baixo. Cometendo falta. O árbitro próximo da jogada. Mostrou o cartão amarelo para o Igor Vinícius. Igor Vinícius vem embora na área da equipe de São Paulo. Perdão, para o Rigoni. Rigoni amarelado. É, então está aí. Emiliano Rigoni. Primeiro amarelo da equipe do São Paulo. Primeiro amarelo do jogo. Daqui a pouquinho vai mexer o Grêmio, me parece. Já, já. Mexe o Grêmio na partida. Vai pintar o levantamento lá na boca do gol. Vamos ver agora. Vem a equipe do Grêmio. Sai jogando curtinho ali. O Ferreirinha rolou para a Campas. Levantou na boca do gol. Vai subir de cabeça. Afastou. Jeromel na segunda trave. Fica com ela o goleiro Thiago Volpe. Já repõe a bola em jogo. São Paulo tem pressa. Rodrigo Nestor saiu jogando atrás. Recomeçou de novo com Arboleda. Arboleda parou, pensou, olhou, tocou curtinho para Nestor. Nestor solta a bola na defesa do São Paulo para Miranda. Miranda vem avançando com a posse de bola. Tentando descer para o campo de ataque. O trapassa ali intermediário. O zagueirão da equipe do São Paulo. Soltou na frente. Gabriel Sara puxou a jogada na linha canhota para Léo. Léo pode dar o passe na linha de fundo. Tentava ligar o Gabriel Sara. Não conseguiu. A bola vai sobrando com a equipe do Grêmio. Agora com o Lucas Silva. Tentou o passe na frente. Retomada de bola da equipe do São Paulo. Nestor saiu jogando com o Léo. Voltou atrás para Miranda. Miranda para Nestor. Vai colocando a bola na frente da equipe do São Paulo. Nestor ajeitou. Bateu nas mãos de Gabriel Grando. E é assim que o São Paulo tem que chegar. É a única estratégia no momento, Vinícius Rodrigo. Chute de longa distância. Primeira finalização do São Paulo nesta segunda etapa. O goleirão Gabriel estava muito bem posicionado. Fez a defesa. Já saiu jogando por enquanto. Segue 1 a 0 para a equipe grêmista. Tentou colocar a bola para frente. Vai sobrar na retaguarda. São Paulino no campo de defesa. Sai jogando Miranda. Pelo lado esquerdo. O Murilo Ferreira. São Paulo voltou ali parecendo que tinha mudado. Mas não é isso que vemos. Jogo muito, muito abaixo do time do São Paulo. Se a gente colocar os 11 aí para fazer um levantamento do que está sendo na partida. Eu acho que apenas o Miranda e o Arboleda se salva desse time. Porque o restante está muito ruim nessa partida. O time do Grêmio muito bem. Agora o futebol do Ferreirinha cresceu nessa segunda etapa. Principalmente ali em cima do Igor Vinicius que entrou e não entrou bem em mais uma partida. O Douglas Costa também estava fazendo uma partida até um pouco discreta no primeiro tempo. Também melhorou nessa segunda etapa. O Grêmio tem tudo para sair com a vitória se continuar assim. E o São Paulo, meu. Se continuar assim, somente um milagre para salvar o time hoje. É isso aí. Comecei o Grêmio, Bruno. Diga lá. Deixou o gramado com a número 29, Diego Souza. Entrou com a número 9, Borra. Vem Grêmio. Pelo lado esquerdo soltou a bola. Diogo Barbosa pelo meio para Lucas Silva. Ele pá na pensão. Olha, procura espaço. Não tem para quem tocar. Voltou atrás para Jeromel. Passe de primeira para Thiago Santos. O Grêmio está abusado, Vinícius Rodrigues. O Grêmio e o Thiago Santos, né? Um chapelaço ali em cima do Igor Gomes, que ficou vendidaço na jogada. Ele encheu o pé. Por pouco não marcou o segundo e esse seria um golaço. E mexeu aí. A equipe do Grêmio trocou seis por meia dúzia, né? O meu querido Murilo Ferreira. Provavelmente o Diego Souza deve ter cansado. É uma partida muito boa dele. É impressionante o Diego Souza. Eu acho que ele deve estar com uns 36 anos. Depois a gente pode confirmar. E a entrega dele, principalmente no primeiro tempo, foi sensacional. É aquilo que o torcedor do Grêmio espera quando está na arquibancada. Que o jogador entre e se entregue assim, como fez o Diego Souza. Borja tentava sair da marcação. Recupera a equipe do São Paulo. Vai descer agora pelo lado direito o Igor Vinícius. Borja de novo na contenção. Olha o Borja aí. Descendo pelo lado esquerdo. Acionou o Ferreirinha para jogo. De novo para Borja. Tenta o passe na linha de fundo. Arboleda vai se perder ali. Arboleda na contenção. Quase, quase que deu ruim para o Arboleda. Sai jogando a equipe do São Paulo pelo lado direito. Tem falta assinalada em cima do Arboleda. Falta para o São Paulo no comando defensivo. Dezenove já ultrapassados na etapa complementar de partida. Vai vencendo a equipe do Grêmio. Vai suspirando ainda. Vai respirando por aparelhos. Continua respirando por aparelhos a equipe do Grêmio neste campeonato brasileiro. Solta passes do São Paulo no comando defensivo. Nestor para cima da marcação. Soltou na frente para Gabriel Sara. Tentava sair ali. Foi derrubada. Falta nele. Falta em cima de Gabriel Sara. Próximo ao grande círculo. Vai colocar a bola novamente em jogo. A equipe do São Paulo. Gabriel Sara rodou a bola atrás para Nestor. Nestor deu tapa de primeiro pelo lado esquerdo para Igor Gomes. Igor Gomes solta a bola na ponta canhota para Léo. Léo voltou de novo para Igor Gomes. Igor Gomes no corredor central. Achou a aproximação do Nestor. Nestor recebeu. Levantou a cabeça. Cruzou a bola lá da esquerda para a direita para ficar com ela. Igor Vinicius encarou a marcação. Puxou para a perna canhota. Levantou na boca do gol no segundo. Power para Caleri. Chega a marcação firme e forte. Mas tem falta assinalada, Vinicius Rodrigues. Tem falta assinalada porque o Caleri levantou muito o pé. atingindo o Jeromel que está caído no gramado. Leva a mão à cabeça. Falta marcada para a equipe do Grêmio dentro da sua grande área no sistema defensivo. vai colocar bola novamente. O jogo. A equipe do Grêmio. O Valdinei de Oliveira aqui. Falou assim, mais São Paulo fazer gol hoje, time. O Thales Santos Pereira. Vamos, São Paulo. O Antônio, com a fotinha do Inter aqui no usuário do YouTube, falou, vai São Paulo. O Rui Machado. Jogo para 3x0. Disse aqui. É, 3x0 já não tem como, é, para o Grêmio, né? Tem como para o Grêmio ainda. É verdade. Verdade. Achei que estava 1x1 aqui o jogo. Estou moscando. João Vitor Francine falou, mandou aqui uma figurinha. O Charles Robert. O patrão falou, fora a cena. Marcones Luiz falou que o Benítez vai afundar o São Paulo. Aqui o Fernando Pereira falou que teatro feio. Por que não deu W.O. logo? Torcedor São Paulino está bravo aí, hein, Murilo Ferreira. Com razão, né? O São Paulo não joga bola. Não veio a campo praticamente hoje. Com razão. O São Paulo veio para assistir o time do Grêmio jogar. Parece que está jogando com medo. Não dá para explicar. É um time que tem muita dificuldade de passar simplesmente do meio campo. Pera, olha o Grêmio. Passe ali. Enfiada de bola na frente para a Ferreirinha. Cara a cara. Limpou a bola. A bola ainda vai bater na trave. Como joga a bola o Grêmio hoje. Está jogando o fino do fino. Por pouco, o Ferreirinha não amplia a vantagem gremista, Vinícius Rodrigo. Ótimo contra-ataque da equipe gremista. Que novamente desceu em velocidade. O Ferreirinha driblou o Arboleda. Ficou frente a frente com o Thiago Volpi. Escolheu o canto e encheu o pé. A bola explodiu na trave. Passou por toda a extensão da grande área. A casaca de São Paulo conseguiu apostar. E vem Grêmio. Vem Grêmio. Diogo Barbosa. Livre, leve e solto. Recebeu na frente. Está sozinho. Vai puxar para a perna direita. Bateu o golaço. O laço é do Grêmio. Diogo Barbosa acordando a coruja. A bola pelo corredor central foi para ele. Ele veio avançando com velocidade. Ninguém do São Paulo veio para cima da marcação. Na hora que veio, ele deu o corte da perna esquerda e para a perna direita. Bateu chapado. Colocando lá no ângulo do goleirão Thiago Volpi que nada pode fazer. Na marca de 22 minutos da etapa complementar. O Grêmio amplia o marcador na arena do Grêmio. Diogo Barbosa balança as redes. Explode a torcida gremista. E traz esperança para a torcida gremista Vinícius Rodrigues. E que golaço do lateral esquerdo, Diogo Barbosa. Ele pintou o Igor Gomes. Deixou o Igor Gomes para trás. E bateu com a perna direita aqui na boa. A bola foi na gaveta, no ângulo. O Thiago Volpi até se escutou, mas não alcançou. Fato é que o Diogo Barbosa marca seu segundo gol na temporada. Primeiro dele no Brasileirão. Grêmio 2, São Paulo 0. E vem mais Grêmio. Bola ali pelo meio. Para acampar. Saiu da marcação. Lindo, lindo. Vai pintar o gol. Toma a trave. Que gol que perde o Borja. Inacreditável. Não dá. Eu só acredito porque eu estou narrando o Vinícius Rodrigues. Como perde gol o atacante Borja. Ele sempre foi criticado por perder gols fáceis. O Campas fez uma excelente jogada pelo lado esquerdo. E tocou o faz, Borja. Era ele, a trave. E aí, era só ele e o gol, na verdade. Ele conseguiu chutar a bola na trave. E toda a zaga de São Paulo ficou vendida na jogada. Ninguém acreditou nesse gol que o Borja acabou perdendo na arena do Grêmio. Na sequência, ele até sentiu ali, acredito que mais para dar um migué. Eu perdi porque eu senti ali na hora do chute. É, meu amigo. E só dá aqui Grêmio. Me parece que o São Paulo mexeu. Já o Vinícius Rodrigues traz para a gente. Vem trocando passos da equipe do São Paulo pelo lado esquerdo. A bola é solta. Vem o tricolor do Morumbi. Levantamento feito na boca do gol. Passa por todo mundo. A bola sobra pelo lado esquerdo. Diogo Barbosa tirou o perigo. Afastou, mandou para longe. A bola vai sobrar lá na frente. Lá no setor de defesa da equipe São Paulina. Novamente, vem trocando passos. De pé em pé, o tricolor do Morumbi. É o tricolaço agora descendo para o campo de ataque. Tocando bola ali. O Gabriel Neves acabou de entrar. Soltou a bola atrás. Para o Igor Gomes. Tentou descer na velocidade. Igor Gomes, não. Gabriel Sara acabou perdendo a posse de bola. É bola que sobra com a equipe do Grêmio. Foge pelo lado direito. O Thiago Santos passa pelo meio. Para a borra. Deixou passar a campanha. Tentou passe de primeira. Fraquinho, Fraquinho. Fica com ela o Miranda. E só agradece. Ô, meu querido Murilo Ferreira. Que Grêmio é esse, hein? Jogando fino. Hoje amassando o São Paulo. Que atropelo. Que atropelo. É uma partida que o Grêmio poderia estar goleando o São Paulo nesse momento. Um time muito apagado. O Igor Gomes fazendo uma partida horrorosa. Até mesmo por isso. Acho que o Rogério Senna decidiu trocar ele agora. Colocar o Gabriel Neves. Olha. Vem mais Grêmio. Vem mais Grêmio. Ferreirinha livre. Leve e solto pelo lado esquerdo. Fugiu para cima na marcação. E invadiu a grande era. Puxou para a perna direita. Tentou o passe. E o Borja não foi na bola. Ficou com o Thiago Volpi. Esse Ferreirinha. Tá que tá também. Tá com os ânimos. A flor da pele aí. Ô, Vinícius Rodrigues. Mais uma jogadaça dele pelo lado esquerdo, né? Trouxe para a perna direita aqui a boa. Mas preferiu o passe, né? Se ele chutasse no gol, o goleirão do Thiago Volpi estava totalmente vendido na jogada. Mas ele preferiu o passe. O Thiago Volpi levou a melhor e fez a defesa. O São Paulo que mexeu há pouco. Deixou o gramado Igor Gomes. Entrou o Gabriel Neves. E o São Paulo vai fazer mais duas alterações. Daqui a pouco, Lisieiro e Caio na equipe do Tricolor Paulista. Já confirmo quem deixa o gramado. Tá certo. Vai fazer mudanças aí o São Paulo. É o que resta agora para a equipe do São Paulo. Lisieiro e o Juan vai entrando. Diga lá. Vamos lá. Deixou o gramado. Rodrigo Nestor com a 25. Entra com a número 14. Lisieiro vai entrar também com a número 31. Juan. Já confirmo quem deixa o gramado. A imagem ainda não ajudou a gente. Tá certo. Tá certo ali. Acho que foi o Rigoni que saiu. É, vamos ver ali. Até porque o árbitro ainda não levanta a plaquinha. Demora um pouco ali. Vamos ver o que ele tá esperando ali. O que ele está aguardando ali. E o Grêmio também vai mexer, né? O Vinícius Rodrigues. Sim. Daqui a pouco, Vila Sante e Robert na equipe do Grêmio. Vila Sante e Robert aí na equipe do Grêmio. Que vai mexer também. É, entra aí o Juan. Uma das alterações é o Campas. O Campas recebe atendimento médico. Vai deixar o gramado. Confirmada a alteração do São Paulo. Deixou o gramado com a número 77. Rigoni entrou com a número 31. Juan. Agora o Grêmio faz sua segunda alteração na partida de hoje. Deixou o gramado com a número 7. Campas entra com a número 21. Vila Sante. Já confirmo quem deixa o gramado para a entrada do Robert. Tá certo, tá certo. Vai mexendo a equipe do Grêmio aí também. Vai fazer na sua terceira mudança agora a equipe do Grêmio. Diga lá, óbvio. Deixou o gramado com a número 10. Douglas Costa. Entra com a número 25, Robert. Robert entrando então aí na equipe do Grêmio. Falta para o São Paulo pelo lado esquerdo do gramado. Sávio Pereira Sampaio vai ali conversar com o Kahneman e com o Arboleda lá no segundo palo. Vem São Paulo para a bola. Levantamento feito na boca do gol. Tira a zaga do Grêmio. A bola sobrou. Nali para Igor Vinicius. Levantou na boca do gol. É para Caleri. Matou no peito. Na contenção Rafinha. A bola sobrou. Espirrada pelo lado esquerdo para ficar com o Gabriel Sara. Puxou para frente da marcação. Rolou atrás. Marquinhos. Recebeu. Ajeitou. Rolou curtinho para o Gabriel Sara. Para lá. Para cá. Passe pelo meio. Para Caleri. Caleri. Tentava sair da marcação. Caiu. Pediu a falta. O árbitro falou. Nada. 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 E tome contra golpe. Agora é seis contra dois. Olha o Grêmio. Olha o Grêmio. Bola invertida. Igor Vinicius saiu mal. Ferreirinha. Pegou mal na bola. Ele tentou. A ideia dele foi excelente. Ele tentava encobrir o goleiro Thiago Volpe. Que saiu do gol. Só que na hora de pegar ele pegou ali. Ele não pegou direito na bola e não conseguiu encobrir. Né Vinicius Rodrigo? Sim. Acabou chutando mascada. Ele não foi feliz na escolha. O Ferreirinha chutou muito mal a bola. Para a sorte do Thiago Volpe. Que estava totalmente adiantado na jogada. E por pouco o Grêmio não chegou ao terceiro gol. O Thiago Santos sente o tornozelo esquerdo. Vai tirando a chuteira ali. O Thiago Santos lesionado na partida. É. E mexe aí o São Paulo. Faz as suas cinco mudanças. Coloca Gabriel Neves, Lisiero e Juan. Você acha que nessa altura do... Do jogo aí. O Rogério Senna fez as melhores alternativas ou Murilo Ferreira? Qualquer alternativa que... Qualquer substituição que ele fizesse, Bruno. Seria a melhor possível. Porque dos que estavam em campo. Nenhum estava jogando bem. Do meio para frente ali o São Paulo não entrou em campo. O time do Grêmio parece o time do terceiro colegial. Contra o time da quinta série. Só dá Grêmio. É isso, torcedor. E girando agora para você. Tempo e placar do jogo no Bate Fundo Esportivo. Na marca de 30 minutos ultrapassados. Etapa complementar de partida na Arena do Grêmio. O placar é esse. Grêmio tem dois. São Paulo tem zero. Vinícius Rodrigues. A Polka Comembol divulgou a seleção desta edição da Libertadores da América. O Palmeiras teve cinco jogadores na lista. O Everton, Castilho, Gomes e Arana formaram a zaga. Arão, Veiga, Rascaeta e Dudu meio campo. Hulk, Rony e Gabriel Barbosa no ataque. O São Paulo tenta descer para o campo de ataque. Gabriel Neves tentou um passe na frente. Rafinha chegou tirando de qualquer maneira. Ele fica sentindo o jogador do São Paulo. Leva a mão no rosto. Tem falta assinalada e é falta a favor da equipe do Grêmio. Lá no setor de defesa vai repor a bola novamente em jogo. Sempre com oferecimento às transmissões do Bate Fundo Esportivo para a Casa das Alianças. Casa das Alianças, a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Para você que está aí pensando em presentear alguém especial, que tal surpreendê-la com uma joia, hein? Os melhores modelos de joias no mercado, com valores que cabem no seu bolso. Acesse agora casadasaliancas.com.br Casadasaliancas.com.br E encontre a joia ideal para você. Afinal, a Casa das Alianças é a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Casadasaliancas.com.br Bruno? Liga lá, Vinícius Rodrigues. Desfalque importante para o Grêmio na próxima rodada diante do Corinthians. O Douglas Costa acabou fazendo cera para deixar o gramado no momento da substituição. Acabou recebendo o cartão amarelo. Estava pendurado. Então fica de fora do próximo compromisso da equipe do Grêmio. E tem escanteio, o Grêmio lá pelo lado direito do gramado. Vai pintar o levantamento da equipe gremista lá na boca do gol. Tentando fazer o terceiro da partida. Vem para a bola a equipe do Grêmio. Levantou no primeiro pau. Se joga Caleri na bola. Tirou o perigo. Ela vai sobrar aqui pelo lado esquerdo. Vai tentar descer agora ali o Juan. Tentava encarar a marcação. A bola acaba saindo pela linha lateral. É lateral que favorece a equipe do São Paulo. Vai colocar a bola no Grêmio, na verdade. Diga lá. Tiago Santos pediu substituição. Não vai dar para o Tiago Santos. Assim que você estiver aí. Pode trazer para a gente quem é que entra no lugar do Tiago Santos. Vai sair de gramado aí o jogador Tiago Santos. Bom, o Grêmio vai mexendo duas vezes. Deixa o gramado com a número 11. Ferreirinha entra com a número 15, Darlan. Vai deixando o gramado também com a número 5, Tiago Santos. Entra o Sarará na equipe do Grêmio. Está aí. O Grêmio mexe pela última vez na partida. Faz as suas mudanças aí. O Ferreirinha que deve estar esgotado. Porque o que deu de sangue hoje dentro de campo foi um absurdo, né, o Murilo Ferreira? Sem dúvida nenhuma. Ele, como a maior parte do time do Grêmio aí, jogou com uma intensidade impressionante do começo do jogo até o exato momento. E agora as mexidas do Bancina aí talvez tragam um pouco mais só de controle da posse de bola para o time do Grêmio, né. Vai se fechar agora e jogar aí nos erros do São Paulo que não estão sendo poucos, né. É um time que erra bastante hoje. Trabalha a posse de bola a equipe do São Paulo. Gabriel Neves já puxou a jogada, soltou pelo lado direito para ficar com ela o Gabriel Sara. Gabriel Sara para Gabriel Neves de Gabriel para Gabriel. Trabalha a bola a equipe do São Paulo. Lizeiro colocou na linha esquerda para Léo. Tenta o passe na frente e o passe é bom para Juan. Puxou para a perna direita, bateu, explode na marcação e vai ficando com o Gabriel Grando. Na tranquilidade o goleirão da equipe do Grêmio vai sair jogando. Espera ali a aproximação, agora pega a bola, se joga no chão. Pega aqueles segundos milagrosos o jogador do Grêmio que vai repor a bola novamente. Jogo 34 para 35 jogados dentro da arena do Grêmio. Vai vencendo a equipe do Grêmio pelo placar de 2 a 0 e vai alcançando aí um bom objetivo. A equipe do Grêmio aí, 1 barra 3 vai sendo concluído aí para a equipe do Grêmio. Vamos ver aí no decorrer do campeonato. O Grêmio teve aí também, contou hoje com a sorte lá que a equipe do Bahia estava vencendo a equipe do Atlético pelo placar de 2 a 0. Dentro de 3 minutos o Atlético virou para 3 a 2, Atlético Mineiro campeão brasileiro de 2021. Agora é oficial. Aqui o Idenilcio Roberto mandou coraçõezinhos azuis, sorte abraço para ele. O Orly Rinkel também aqui com a gente. É, falou assim, é triste falar isso, mas eu fico contente quando o Douglas Costa não joga. Esse jogador está atrapalhando o time, perde todas e não constrói nada. Valdir Tadeu, que vergonha em São Paulo. A Cida, Carlos, aqui falou São Paulo, sem Copa do Brasil, perde do Grêmio. Pessoal tirando aquela onda também, Ana Lopes. É bom o Grêmio fazer mais um. É, tá aí o torcedor gremista acreditando também. Vem a equipe do São Paulo trabalhando na pós-bola. Gabriel Neves tentou colocar na frente para Marquinhos. Recupera o Grêmio, sai jogando. A bola colocada lá na ponta direita. Passe é bom. Vamos ver se chega a equipe do Grêmio. Pelo lado direito ganhou o Darlan. Darlan vem ganhando velocidade no setor de ataque e soltou para a Borja. Borja tenta sair da marcação. Firulou para lá, para cá, abriu a jogada. Para ficar com ela, pelo lado direito ali o Darlan. Darlan, firulou, engatou para cima na marcação. Puxou para a perna, canhota, recuou atrás da bola para a Rafinha. Rafinha soltou para a Lucas Silva. Lucas Silva, ele vem para cima na marcação. Vem trazendo a jogada para o corredor central. Ele para, pensa, olha, recua tudo de novo no setor de defesa com Kahneman. Kahneman tocou a bola, ajeitou para a Lucas Silva na ponta, canhota. Rolou a bola para Diogo Barbosa. Vem avançando para o setor de ataque. A equipe do Grêmio. Grêmio vem descendo ali, trabalhou a bola curtinho. Vem trocando passes de pé em pé. A equipe do Grêmio rolou atrás. Diogo Barbosa tenta sair jogando para a equipe do Grêmio. Pelo lado esquerdo troca passes o Grêmio. Vai recuar tudo de novo lá no campo de defesa para Jeromel. Jeromel solta a jogada pelo lado direito do gramado para ficar com ela ali. O Matheus Saradá. Saradá recebeu, ajeitou, recuou a jogada mais atrás. Vem trabalhando de pé em pé, a equipe do Grêmio, Rafinha para Matheus Saradá. Rolou para Rafinha de novo para ficar com ela ali pelo lado direito. O Robert, Robert tenta descer. Vila Sante tenta ficar com a pote bola. Bateu, rebateu. Vai sobrar com a equipe do São Paulo no comando defensivo. Já ajeita, toca a bola para frente. Marquinhos tenta ficar com ela. Bate, rebate. Gabriel Neves na contenção. Recua a jogada para a equipe do São Paulo e vai trocar passos novamente. Sempre com oferecimento às transmissões do bate-fundo esportivo para Água na Boca, Pizzaria e Esfixaria. Água na Boca, Pizzaria e Esfixaria. A melhor da região Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp 992701913. 992701913. Água na Boca. Gabriel Neves passa na frente para Caleri. Acabou sendo interceptado. A bola sobra com Sara. Sara tentou devolver para Caleri. Não conseguiu. É sobra de bola da equipe gremista. Já troca passos no comando defensivo. Fica com ela ali o Robert. Soltou na ponta canhota. Para Diogo Barbosa. Passe por cima em profundidade. Ela vai ficando com a equipe do São Paulo que vai sair jogando novamente. É um São Paulo que nenhum torcedor quer ver, né? São Paulo sem vontade. Um São Paulo que não consegue chegar. Hoje aqui posso... Eu não sei nem se poderia falar isso, Murilo Ferreira. Uma das piores partidas do São Paulo. Ridícula. Uma partida ridícula. Eu acho que isso descreve o que o torcedor deve estar sentindo agora. É um São Paulo que não entrou em campo. Do meio campo, principalmente, para frente. Um time que apagadíssimo. Apagadíssimo. As mexidas também que entraram em campo. Entraram sem fazer absolutamente nada para mudar o jogo. Um São Paulo irreconhecível. A gente sabe das limitações do time do São Paulo, mas hoje deixou muito a desejar. É, meu amigo. Até aqui... E olha que coincidência. Os dois gols saíram na marca de 22 minutos. O gol de Thiago Santos lá nos 22 da etapa inicial. E o do Diogo Barbosa aos 22 da etapa complementar. Que coincidência aí. Os dois gols nos mesmos minutos de jogo aí. Um em cada tempo. Vai sair jogando novamente. A equipe do Grêmio aqui no seu comando defensivo. Com o goleiro Gabriel Grando. Vai repor a bola em jogo. 39 da etapa complementar. Se aproximando do fim de partida. Aqui dentro da arena do Grêmio. Vitória importantíssima para a equipe do Grêmio. Que ainda respira sobre aparelhos. Mas respira no campeonato brasileiro. A bola solta para na frente ali. Vai sobrar com o Diogo Barbosa. Ele tira de qualquer maneira. Isola. Manda para o mato. Que jogo de campeonato. E vale muito para a equipe do Grêmio. O Diogo Barbosa não quer saber de muita resenha não. Afastou o perigo. Colocou a bola pelo lado do campo. Igor Vinicius já cobra o arremesso lateral. A bola vai sobrando com a equipe do Grêmio. Afastou lá de trás. Tirou de qualquer maneira. Chega ali a arboleda na contenção. A bola vai sobrando de pé em pé. Soltou. Bola na frente agora. É Miranda e o Borra. Miranda na contenção. Fica com ela para a equipe do São Paulo. Sai jogando. O jogador do São Paulo capitão. Solta a bola ali para Gabriel Neves. Gabriel Neves para Lisieiro. Próximo ao círculo central. Deu o tapa. Enfiada de bola na frente. Buscando Marquinhos. Sai do gol Gabriel Grando. Fica com ela na sequência. O toque ali do jogador do São Paulo. No goleiro. Vamos ver se ele vai fazer aquela cena ali. Não. Ele fica de boa. Não quer muita resenha também não. A equipe do Grêmio aí. Não vai fazer cena não. Vai sair jogando novamente. A equipe do Grêmio. 40 minutos ultrapassados. Etapa complementar de partida. Solta. Passe para frente. A equipe gremista. Miranda fez o corte. A bola vai sobrando com o Lucas Silva. Gabriel Sara. Chega na contenção. Tocou para Gabriel Neves. Para rolar para Lisieiro. Abriu a jogada pelo lado esquerdo para Léo. Léo para Lisieiro. Ele para. Pensa. Olha. Filula para lá. Para cá na frente da marcação. Deu o passe pelo lado direito para Arboleda. Ele ultrapassa a linha intermediária do gramado. Vem fugindo para o setor de ataque. Soltou a bola para a direita. Para Igor Vinícius. De primeira. Para Lisieiro. Devolveu de novo para Igor Vinícius. Vai avançando pelo corredor central. Vem avançando ali na diagonal do gramado. Tentava descer para o campo de ataque. Soltaram a bola com Gabriel Sara. Tirou de qualquer maneira a zaga gremista. A bola sobra com a equipe São Paulino novamente. Pelo lado esquerdo trabalhou ela o Léo. Léo. Carregou para cima da marcação. Mano. Bate. Rebate. Vila Sante chegou. Vai sobrar com Rafinha na frente. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta. Atenção torcedor girando para você agora. Tempo e placar de jogo no Bate Fundo Esportivo. Na marca de 41 minutos ultrapassados. Etapa complementar de partida. E na Arena do Grêmio o duelo de hoje. E o placar é esse. Grêmio. Tem dois. Diogo Barbosa e Thiago Santos marcaram. São Paulo. Tem zero. Vinícius Rodrigues. Mais cedo o Atlético Mineiro confirmou o título do Campeonato Brasileiro. Venceu o Bahia por 3x2 na Arena Fonte Nova. E conquistou o bicampeonato. Tantão Esportivo. Tantão Esportivo. E vem Grêmio. Tentava descer para o campo de ataque. Léo fez a contenção. Acabou mandando para remesso lateral. Lateral para a equipe do Grêmio. Pelo lado direito o Robert vai colocar a bola novamente em jogo. Ele deixa ali. Não tem pressa nenhuma. É claro a equipe do Grêmio. Vai esperar o Rafinha chegar. Ele vem na maior pressa do mundo aí para a equipe do Grêmio. Que vai colocar a bola novamente em jogo. Sempre com oferecimento às transmissões do Bate Fundo Esportivo. Para a Casa das Alianças. Casa das Alianças. A maior e mais completa loja de joias do Brasil. Para você que está aí pensando em presentear alguém especial. Que tal surpreendê-la com uma joia, hein? Os melhores modelos de joias do mercado. Com valores que cabem no seu bolso. Acesse agora. Casadasaliancas.com.br Casadasaliancas.com.br E encontre a joia ideal para você. Afinal. A Casa das Alianças. É a maior e mais completa loja de joias do Brasil. Casa das Alianças. Aqui vem Grêmio no setor de ataque e bola pelo lado esquerdo da Arlanta. Então levantar na boca do gol. Ela vai sobrar pela linha canhota do gramado. Tenta ficar com ela a qualquer custo ali. A equipe do Grêmio volta a bola atrás para ficar com o Lucas Silva. Ele parou, pensou, organizou, deu o tapa pelo meio ali. Troca passes de pé em pé pelo lado direito agora. Passe para Rafinha. Rafinha. Ele dominou, ajeitou, tocou pelo meio para o Lucas Silva. Lucas Silva, a marcação vem firme e forte em cima dele. Ele fez o tiro, tenta sair. Rola a bola pelo lado direito para Rafinha. Rafinha arriscou, levantou lá na boca do gol. Buscando Borja. Arboleda chega tirando de qualquer maneira. A bola vai sobrando. Vila Sante colocou a bola pelo lado esquerdo para ficar com o Robert. Robert puxou para a perna direita. Colocou dentro da grande área da Arlangiro. Bateu nas mãos de Thiago Volpi. Mais uma vez o Grêmio chega, Vinícius Rodrigues. Após ótima troca de passos, o Grêmio chegou ao campo de ataque. A bola foi até o Darlane. Finalizou com a perna esquerda. Por pouco, o Grêmio não marcou o terceiro gol. Finalzinho da partida, por enquanto, 2x0 para o Grêmio. 44 jogados. É o torcedor do Grêmio aí, querendo que esse jogo acabe logo. Está de bom tamanho. Vitória importantíssima para o Grêmio. O São Paulo, em um jogo sem reações, conseguiu aí dar duas sinalizações ao jogo. A equipe do São Paulo, duas, três, chutando no máximo quatro. A equipe do São Paulo, pelo lado esquerdo, foge para o setor de ataque. Miranda, Miranda, parou, pensou, olhou, trabalhou a bola com Marquinhos. Marquinhos para a Miranda na linha canhota do gramado. Soltou a bola na frente para ficar com ela. O Juan, Juan, recebeu, ajeitou, puxou para a perna direita. Vai levantar na boca do gol. Interceptação no meio do caminho. A bola vai ficar viva ainda com a equipe do São Paulo. Tentava colocar pelo meio. Tira de qualquer maneira o perigo aqui para o Grêmio. Sobrou na frente para a Borja. Ele tenta sair da marcação. Caiu, pediu a falta e falta assinalada a favor do Grêmio. Vai repor bola novamente em jogo no campo defensivo. A equipe gremista. É, meu amigo. Torcedor gremista vai ainda tendo expectativas de sair da zona de desconforto do campeonato brasileiro. O Grêmio precisa vencer todas daqui em diante. Não pode mais vacilar. E tem que torcer aí por tropeços de Bahia e Atlético Paranaense. A equipe do Grêmio. Bola pelo lado direito ali. Tem falta assinalada. É falta a favor da equipe do São Paulo. Miranda chegou ali. O Robert diz que ele foi cutucado pelo Miranda, Vinícius Rodrigues. Ainda bem que foi o Robert que foi cutucado pelo Miranda. Graças a Deus foi o Robert. Fato é que ele está caindo no gramado da arena do Grêmio. O Miranda recebe cartão amarelo e o árbitro próximo da jogada. E o Grêmio tem uma falta a ser cobrada. É, vamos ver aí, hein. Pede para levantar. Cartão amarelo para o Miriam. Anda. E o São Paulo que tem a falta ali porque já tinha parado o jogo. Foi depois da paralisação. Sai jogando o São Paulo. Gabriel Neves pelo setor de meio de campo. Ele pára. Pensa onde vai colocar a bola para frente. Colocou para Jonathan Caleri. Soltou a bola na ponta direita do gramado. Para Gabriel Sara. Tentou de calcanha. Não conseguiu. Ô, Gabriel Sara. Se não está dando para dar o passe de frente para o adversário. Imagina de calcanhar de costas. Está difícil. Igor Vinícius tocou a passo ali curtinho para ficar com ela. O Gabriel Neves puxou a jogada. Trabalhou pelo meio para Marquinhos. Marquinhos devolveu de novo para Gabriel Neves. Ele volta atrás. Recomeçando a jogada com Ligeiro. Ligeiro. Ajeitou. Puxou para a perna. Canhota para a perna da direita. Trabalhou com Gabriel Neves. Levantou na boca do gol. Caleri subiu de cabeça. Longe do gol. Essa bola passa. E reclama ali. O Caleri fica bravo. Queria ali um pênalti. Ô, Vinícius Rodrigues. O Caleri que reclamou o tempo inteiro, né? O Caleri reclamou bastante durante a partida das marcações da arbitragem. Mas o árbitro próximo da jogada nada marcou. O fato é que o Grêmio tem um tiro de meta a ser cobrado. Ainda mais cinco minutos de acréscimos nesta segunda etapa. Dois já se foram. Vamos até cinquenta aqui dentro da arena do Grêmio. Chama ou fala? Queria mandar um abraço aí para o Gui. Meu parceiro que está ouvindo a live lá da Zona Norte. Ouvindo aí nossa transmissão. Um abraço aí para o Gui. Fez uma viagem muito longa comigo aí para o Uruguai. Tamo junto, Gui. Forte abraço. O Charles Robert falou aqui o seguinte. Esse São Paulo toma goleado do time da presidência no sábado aí. É, vamos ver, né? Porque se vai ter Pablo de um lado, pode ser que tenha do outro também aí um tal de Bruno Coimbra. Vai dar uma de Pablo aí? Será? Será? O Charles Robert falou que o Crespo levou o futebol do Rigoni embora. Ah, e de acordo com o nosso querido Murilo Ferreira aí, prepara umas três ambulâncias, hein, Charles Robert? Porque o nosso elenco aí vai vir aí com o físico daquele jeito lá. O departamento médico depois que aguarde, né, Murilo Ferreira? Pede para ninguém esquecer a carteirinha do convênio, né, Bruno? Porque vai ter fila no hospital depois dessa partida. Ô, Bruno, esse jogo aí para o São Paulo já estava difícil, enquanto o Grêmio estava com o time mais postado ofensivamente. depois que o Grêmio colocou os três volantes, aí que... Olha aí a bobeira do São Paulo! Vai emendar no meio da rua! Chutou do jeito que deu! Robert! Que golaço! É do Grêmio! Uma pintura para ficar na história do Grêmio, lá da marca do início da partida, da onde a bola começa a rolar. O Robert mandou um tiro ali, parecia que ele estava isolando, mas não. O Thiago Volpi estava adiantado, a bola encobriu, o goleirão do São Paulo pingou no chão e foi para o fundo da rede! Uma verdadeira pintura na Arena do Grêmio, no placar do batifundo esportivo. Grêmio 3, São Paulo 0, Vinícius Rodrigues! E que pintura na Arena do Grêmio, né? Não poderia ser melhor. Para finalizar a noite, o Robert levantou a cabeça, viu o Thiago Volpi adiantado e de muito longe, ali perto da linha que divide o gramado, ele encheu o pé, né? O Thiago Volpi tentou voltar, mas não conseguiu chegar a tempo. O fato é que o Grêmio marca seu terceiro gol na Arena. O Robert marca o seu segundo gol dele com a camisa do Grêmio, segundo também do Brasileirão. O Grêmio 1, 2, 3, São Paulo 0. Um bolaço na Arena do Grêmio. Que golaço no momento que não há tempo para mais nada. Fim de papo na Arena do Grêmio. Um gol para terminar do jeito que o Grêmio jogou. Bonito, lindo, maravilhoso. E um gol que o São Paulo leva aí, que eu vou falar, hein? O São Paulo hoje não entrou em campo. O Grêmio jogou sozinho, dominou as ações, merecida essa vitória gigantesca do Grêmio, que respira ainda no Brasileirão, ô Murilo Ferreira. O Grêmio respira, fez uma partida sensacional hoje. Uma exibição de líder de campeonato, pode se dizer assim. E esse último gol que o São Paulo tomou reflete totalmente o quanto ruim foi essa partida do São Paulo. Um time apático, um time sem vontade, um time lento, previsível. Olha, ridícula a atuação do São Paulo e espetacular o jogo do Grêmio. O Grêmio, mesmo quando colocou três volantes para se fechar, ainda assim conseguiu jogar melhor que o São Paulo e criar mais oportunidades que o São Paulo. Que, aliás, não criou oportunidade nenhuma durante o jogo todo. É isso, ó, o Rui Machado falou três pontos, preciosíssimo. Estamos no pareio. Acertei o placar com narração mil. Muito obrigado aí, Rui Machado. Forte abraço. E aqui o Paulo Ricarda, falou... O Paulo Ricarda do Silva falou, São Paulo tá um lixo. É, torcedor bravo. Aqui o Crois do Santos falou, bate. Que narração. Parabéns. Esse daí é do Sul, né? A gente percebe aí que é do Sul, bate. É, Crois. Pá, o Grêmio ganhou, tchê. É isso aí. Não sei nem o significado, como usar aí, conjugar numa frase, mas tá aí. É o Charles Robert lá no Facebook falou, hoje digo, tenho vergonha do São Paulo. O Heleno Pascoal. Forte abraço pra ele aí. O São Paulo não jogou nada. É, a Irmã Menoso gritando aqui o gol, comemorando. O Charles Robert falou, fora, CN. Volpe Companhia, fora do São Paulo. Vergonha, vergonha, vergonha. É, tá. Tá bravo aí o nosso querido Charles Robert. Uma partida, mais uma vez, abaixo do São Paulo. De um São Paulo que já viveu muitas glórias aí. E hoje, o torcedor vê o time nessa situação, é complicado aí. Mas, por outro lado, um Grêmio que ainda respira. E se depender do futebol do Grêmio de hoje, sai da zona de rebaixamento, hein, ô meu querido Murilo Ferreira. É, o Grêmio precisa, além dessa boa atuação que ele fez hoje, precisa contar com outros resultados, né. A vida do Grêmio ainda não está fácil, né. Tá muito longe disso. É um grande desafio. Seria uma recuperação sensacional do Grêmio, se ele conseguir sair da zona de rebaixamento. Mas, jogando do jeito que tá, pelo menos vai tentar fazer a parte dele, que não fez durante a competição toda, né. E esse jogo, em específico, o placar foi super injusto. Porque o Grêmio deveria ter saído hoje da arena com pelo menos 6x0 contra o São Paulo. Muita diferença entre as duas equipes hoje. Um time do Grêmio que vai pro próximo jogo contra o Corinthians com muita moral. É super difícil jogar contra o Corinthians lá na Neuquímica Arena. Mas ainda há uma esperança. Ainda tem o torcedor ainda acreditando nesse time do Grêmio, que ainda pode sim se safar da Série B do ano que vem. É isso. O Grêmio com 39 pontos é o 18º colocado. Bahia vem ali abrindo a zona de rebaixamento, 40 pontos. 17º, Atlético Paranaense tem 42. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então o Grêmio tem que torcer aí por um tropeço dos dois. E vencer o Corinthians lá na Neuquímica Arena. É o próximo desafio do Grêmio aí. Então já traz pra gente, meu querido Vinícius Rodrigues, o próximo confronto das duas equipes aí nessa reta final de Brasileirão. Vamos lá, Cá. As duas equipes que ainda têm duas partidas a serem disputadas. O Grêmio vem até São Paulo, enfrenta o Corinthians no próximo domingo às 4 horas. E encerra o campeonato na próxima quinta-feira diante do campeão Atlético Mineiro. Então o Grêmio enfrenta o Corinthians no domingo e encerra a sua participação no campeonato brasileiro diante do campeão Atlético Mineiro. Já o São Paulo, na próxima segunda-feira, enfrenta o Juventude no Morumbi e encerra a sua participação neste campeonato brasileiro em Minas Gerais contra o América Mineiro. É, o São Paulo tem, digamos assim, um caminho aí a percorrer ainda pra buscar algo maior, uma posição mais agradável na tabela de classificação. Agora o Grêmio é entrar focado nos três jogos e ir contra duas equipes que não vai ser nada fácil. Pode ser que o Atlético jogue aí com o time em reserva? Até pode, mas o time do Atlético reserva é um time titular também, né, o Murilo Ferreira. Porém, nada é impossível pelo futebol apresentado pelo Grêmio hoje. Com certeza o Grêmio não tem tarefa fácil nesses dois jogos. Vai enfrentar o Corinthians que depois da volta do público venceu todos os jogos em casa e depois tem simplesmente aí o Atlético Mineiro jogando na arena do Grêmio. Vai ser um jogo que o Atlético com certeza aí vai vir com um time totalmente alternativo. Mas sabemos, sabemos, Bruno, que um time que tem uma garotada que provavelmente vai jogar vai querer mostrar trabalho e vai dificultar muito pro time do Grêmio. Então tem que se preparar bem, mas se manter focado e motivado pra essa reta final do campeonato. É isso aí, torcedor, sempre com o crescimento pra água na boca. Pizzari e Sihari também de casa das alianças, a transmissão do batifundo esportivo. Diga lá, Vinícius Rodrigues. Bom, o Atlético Paranaense, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ainda tem três jogos, né? Amanhã enfrenta o Cuiabá jogando em casa na Arena da Baixada. Segunda-feira também em casa recebe o Palmeiras, o Palmeiras que vai com a equipe praticamente sub-20 e encerra sua participação diante do esporte que já está rebaixada. A situação do Grêmio ainda é difícil, mas se jogar a bola que jogou hoje, pode sim vencer suas duas últimas partidas e torcer por pelo menos dois tropeços aí do Atlético Paranaense pra quem sabe se safar da zona de rebaixamento. Um tropecinho ali do Atlético Paranaense... É, tem que ser os dois, né? Tem que tropeçar duas vezes o Atlético Paranaense. Tem que ser os dois, né? Porque o Grêmio chegaria ao mesmo número de vitórias do Atlético Paranaense, porém tem um saldo inferior, né? O Grêmio agora, com esses três gols marcados, tem oito gols a menos de saldo. Já o Atlético Paranaense tem seis. É, então não tem jeito, porque aí empataria em pontos com a equipe do Atlético Paranaense e perderia no saldo, a não ser que aplique goleadas aí, né? A equipe do Grêmio nesses dois jogos. Diga lá. Só que também tem Juventude e Cuiabá na tabela, né? Com 43. Se o Grêmio contar aí com derrota desses dois times nas últimas três partidas também, pode se livrar aí, ganhar essa vaga de um desses dois, né? Bem lembrado, bem lembrado também pelo nosso querido Murilo Ferreira, Grêmio vai respirando, vai respirando aí. Agora o técnico Wagner Mancini vai ter esse restante de semana pra pensar no time que vem pela frente. O Corinthians na Neoquímica Arena. É complicado jogar lá, mas o Grêmio vai tentar aí buscar mais três pontos, fisgar mais três pontos nessa competição. Bom, vamos agora eleger ele aqui no Batifundo Esportivo, né? Que homem. Arreventou com tudo. Arrancou os suspiros da massa. Decidiu. Marcou. Correu. Venceu. Ele foi o bichão do jogo. O bichão do jogo, Murilo Ferreira. O bichão do jogo, na minha opinião, foi o número 7, Campas, do Grêmio. Foi um jogador importantíssimo pra dar uma arrancada pro time gremista, abrir o placar e também se manter nas ações ofensivas com muita qualidade ali na frente. Pra mim, ele foi o homem do jogo. E aí, acompanha o nosso querido Murilo Ferreira, Vinícius Rodrigues. Bom, o Campas fez uma bela partida. Fui responsável ali por toda a criação da equipe do Grêmio. O Grêmio criou muito durante o jogo inteiro, mas hoje eu fico com o Thiago Santos, né? Apesar do gol perdido, ele não sentiu, não abaixou a cabeça. Conseguiu marcar seu gol. Thiago Santos, que é o único volante de contenção da equipe gremista, mas hoje a gente viu um Thiago Santos diferente, chegando ao campo de ataque. Não à toa, as duas sinalizações que ele fez na partida foram dentro da grande área. Um jogador que chegou muito à frente hoje. Melhorou bastante uma questão que eu sempre cobrei ele, que é a questão do passo. O Thiago Santos melhorou bastante nessa questão quando foi jogar fora do país. Então, hoje eu fico com o Thiago Santos porque neutralizou as principais ações do São Paulo no campo de ataque. E foi muito bem também chegando ao campo de ataque, marcando um dos gols dessa vitória do Grêmio. Tá aí então, sobrou pra mim desempatar. Olha, eu poderia também indicar aqui, claro que eu vou escolher um desses dois, mas gostaria de deixar aí duas menções honrosas aí ao Ferreirinha e ao Diogo Barbosa. Também aí jogaram muita bola os dois. Eu vou acompanhar o Vinícius Rodrigues nessa aí do Thiago Santos justamente por conta disso. que ele voltou bastante pra ajudar no setor de defesa ali e interceptou muitas chances da equipe do São Paulo. Então, vamos de Thiago Santos aí, o craque de ouro, casa das alianças, o bichão do jogo, o Thiago Santos. Agora, diga lá. Outro destaque importante também do time do Grêmio, mas que não apareceu tanto na frente, né? Mas foi muito importante ali pra dar uma consistência nesse meio campo, foi o Lucas Silva, viu? Uma grande partida dele ali ao lado do queridíssimo Thiago Santos, que foi o bichão da partida. Jogou demais também o Lucas Silva. Ele não deveria ter entrado em campo. Ele não fez nada e ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo. Foi tão mal, mas tão mal, que levou o troféu de orelha seca da partida. Esse aqui tá difícil, hein, Murilo Ferreira? Muito, muito difícil, porque tem vários aqui que a gente poderia listar, né? Se a gente pegasse de ponta a ponta aqui, a gente poderia falar cada erro que cada um cometeu durante a partida inteira. Mas o que eu vou escolher é o Rodrigo Nestor, camisa 25 do São Paulo. Fez um jogo horrível, horrível na minha opinião. Ele muito nervoso, aparentemente. Perdeu algumas bolas que deu o contra-ataque para o time do Grêmio. Errou alguns passes também fáceis, que não poderia errar. Para mim, hoje, o Nestor merece esse título aí. E aí, Vinícius Rodrigues? Bom, diversos jogadores de São Paulo fizeram uma partida muito abaixo. Igor Gomes, totalmente sumido do jogo. O Rigoni, o único momento que eu lembro do Rigoni, sem brincadeira alguma, foi quando ele tomou o cartão amarelo. Então, diversos jogadores de São Paulo fizeram uma partida muito abaixo. Mas hoje eu fico com o Rodrigo Nestor também, porque é o jogador responsável por essa primeira saída de bola do São Paulo. E responsável também por ser cabeça de ar ali, ser o primeiro volante da equipe de São Paulo, da marcação ali. Tem o poder da marcação e hoje ele não conseguiu fazer nenhum nem outro. Foi muito abaixo. Tanto é que quase cedeu um dos gols para o Grêmio, mas, para a sorte dele, o Miranda acabou salvando a pele dele. Mas foi muito abaixo, não conseguiu jogar e nem fazer o São Paulo jogar também. Então, o Rodrigo Nestor, para mim, foi o cara que foi muito abaixo na equipe de São Paulo. Está aí, Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor. Ô, orelha seca da partida aí, justamente. Mas deixando aí também bem ressaltado todo o elenco do São Paulo. Tiago Volpi, Arboleda e Miranda, eu não vou colocar aqui nem o Léo, o trio de zaga do São Paulo, porque, para mim, não falhou. Foram até guerreiros aí. É que tem hora que o setor de meio de campo do São Paulo também colaborou muito para os gols saírem aí, né, meu querido? Murilo Ferreira, você acha que teve falha, assim, do sistema defensivo do São Paulo? Não, eu acredito que o Miranda e o Arboleda fizeram até que um bom jogo diante das condições que estava a partida, né. O que mais pecou no São Paulo foi o sistema do meio campo para frente. Um meio campo inoperante, sem que não entrou no jogo. Pareciam alguns cones ali distribuídos no campo. E o Miranda, quando podia, fazia o que podia, mas não era o suficiente, né. O Arboleda também tirou várias bolas ali do Grêmio, que poderia jogar em jogadas importantes do time gremista. E esses dois são os únicos que se salvam para mim nessa partida, Bruno. É isso, é isso, torcedor. Chegando, então, ao fim de mais uma jornada esportiva aqui no Bate Fundo Esportivo. Vitória gremista, que respira ainda sob aparelhos no Campeonato Brasileiro. Está ali na 18ª colocação. Um ponto atrás de Bahia, dois do Atlético Paranaense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Vamos ver o decorrer do Campeonato Brasileiro para a equipe do Sul do país. Agradeceram demais a você, Murilo Ferreira. Eu que agradeço, Bruno. Agradeço também ao Vinícius, uma grande transmissão. Um jogo, pena que de um jogo de um time só, mas muito feliz aí pelo Grêmio, né, por essa reação aí de última hora. Dá uma esperança a mais, deixa o campeonato ainda aceso. E um campeonato gostoso de se assistir até o final. Quero deixar também meus parabéns ao time do Atlético Mineiro pela vitória hoje e também pela conquista do título. Depois de tanto tempo, traz uma comemoração imensa para Minas Gerais e um título totalmente merecido, né? Quero parabenizar também o Bate Fundo Esportivo, ao Charles Robert, por ter alcançado aí 3 milhões de visualizações no último mês. E a toda a equipe do Bate Fundo e a todo mundo que nos acompanhou até aqui, né, Bruno? Não pode deixar de lembrar. Todo mundo que nos assiste, nos acompanha, nos ajuda com like, com comentário. Obrigado a todos aí e tenha uma ótima noite. Valeu, Murilo Ferreira. Agradecendo também você, Vinícius Rodrigues. Foi um prazer mais uma vez, Bruno, estar contigo. Primeira transmissão com o Murilo. Forte abraço para o Murilo também. Obrigado em especial aos nossos ouvintes que estiveram conosco para mais essa transmissão. Grêmio que consegue, pelo menos, seguir respirando e sonhando, pelo menos, com cegar, pelo menos, e permanecer na Série A. Já o São Paulo, se não fosse aquela vitória diante do Palmeiras-Valhães Parque, poderia estar passando ainda a apuros neste campeonato. Mas venceu, o Palmeiras conseguiu se distanciar da zona, mas ainda segue com chances de cair. São Paulo que poderia brigar pela pré-libertadores. Vai ficando distante também esse sonho. Forte abraço a todos e até a próxima. Agradecendo a todo mundo que esteve na audiência de Grêmio 3 São Paulo 0, aqui no Bate Fundo Esportivo. Não esqueça de seguir o Bate Fundo Esportivo aí nas redes sociais. Facebook.com.br Bate Fundo Esportivo. Youtube.com.br Bate Fundo Esportivo. E lá no Instagram, arroba Bate Fundo Esportivo. Siga a gente em todas as redes sociais, acompanhe tudo o que a gente traz para você com muita alegria e descontração aqui no Bate Fundo Esportivo. Meu boa noite a todos vocês que estiveram conectados conosco. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte o coração. Porque futebol.